Tualite Forest ou Floresta do Crepúsculo, um dos mods mais famosos do Minecraft e um dos mais legais. Serão um dos poucos que atualiza até hoje para as versões mais novas do Minecraft e ele é incrível. Após acender esse portal jogando um diamante, a gente entra na dimensão, aonde tem muitas coisas para explorar. Desde ilhas com gigantes, minas recheadas com minérios e uma lista enorme de chefões, tendo que começar da naga e indo até o último, um por um. E essa é a minha jornada para zerar o mod do Tualite Forest. E pronto, estamos aqui em Tualite Forest. Esse mundo está bem diferente, mas ainda não é Tualite Forest. Para a gente chegar em Tualite Forest, a gente tem que fazer o portal. E eu vou tentar usar todas as minhas habilidades de JPVP para mandar o modo Speedrun e a gente ir rapidão para Tualite. Tualite Forest é um mod tão legal, grande, vasto e com coisa boa para fazer, que não vale nem a pena para a gente perder tempo aqui no mundo normal. Até porque eu quero fazer todas as conquistas importantes ou todas as conquistas do Tualite Forest ainda nesta série. E para ir a Tualite Forest, na real, é bem prático. O primeiro passo é a gente pegar algumas flores. Eu já tenho três aqui, eu vou precisar de 12 flores. E o tipo de flor, na real, tanto faz. Mas, como eu já tenho bastante flora amarela, eu quero fazer só com elas. As dandelion. Prontinho, primeira parte pronta. A segunda é um diamante. A real é que esse mapa de Minecraft está bem estranho, eu nunca vi um mapa gerado dessa forma. Mas o que eu gostaria de achar agora era um barco abandonado, porque nele a gente pode achar o diamante sem ter que minerar. Aí a gente é para Tualite rapidão, né? Por sinal, Tualite Forest é uma série muito boa e que vai ter provavelmente mais de 10, 15 episódios, porque tem muita coisa para fazer. E para essa série sair todo dia é bem simples. Já deixa o gostei, se inscreve e bora deixar 10 mil gosteis ainda no primeiro episódio, fechou? Agora, pergunta importante. Você está vendo que tem Lulas aqui embaixo, né? Na vida real, a parte de baixo é descongelada também ou congela o rio todo? Porque aqui só congela em cima. Eu não sei. O tamanho desse lago aqui de gelo. E não tem um mísero barquinho aqui. Bom, então vamos pegar diamante da forma normal, mas vamos dar uma ruchada. Enquanto isso, a Tualite Forest é uma dimensão muito bonita. Mas ela não é tão simples quanto parece. Ela tem um sistema de progressão. Então, por exemplo, se eu quero ir para o castelo do Lich, eu não posso só chegar lá e ir. Eu tenho que primeiro passar pelo labirinto da Naga e derrotar ela. Então, o nosso tempo vai ter que ser dividido em três coisas. Recursos, missões e bosses. Porque aí a gente vai poder ter alimento, moradia e tudo mais. Vai ficar forte e vai derrotando um chefe de cada vez pegando seus equipamentos. De qualquer forma, eu já tenho dois ferros de três que a gente precisa para fazer uma picareta e conseguir um diamante. Então, só falta um. Lembrando que o canal aqui do Lajota tem dois vídeos todo dia. Um às 11 e um às 18. Então, quando você for comentar nos vídeos, já comenta um bom dia aí para mostrar a educação. Agora, deixa eu seguir da água aqui. Aí, pronto. Estava ficando sem ar. Ah, eu estava procurando um barco. Eu estava procurando um barco no afregado, né? Achamos. Nossa, falei certinho, né? Vocês viram? É, o problema desse barco é que ele está tão alto que até os ursos já devem ter pegado o diamante se tiver aqui. Primeiro baú. Bom, eu vou pegar esse mapa de tesouro porque pode ter alguma coisa nele. Segundo baú. Ah, eu não vou reclamar. É uma armadura. Eu acho que era só esses dois baús. Pula. Boa. E bem nessa direção aqui é o mapa do tesouro. Aparentemente é exatamente nesse bloco aqui. Vamos ver. Ah, acertei. Ah, sério? Bom, tinha ferro para várias coisas, mas não tinha o que a gente queria, infelizmente. Eu achei uma poção aqui que faz eu inspirar na água. Vamos aproveitar ela para descer aqui para a mina. Ou achar uma ravina. Faz uma picaretinera. Bonita. Tá bom. Estamos no local. Ah, pronto. Não precisa nem explicar. Não precisa nem narrar. Estamos aqui, ó. Estamos aqui. Cinco diamantes. Já podemos ir para a Toilet Forest? A real da Toilet Forest é que ela tem muito mais minério do que aqui. Então eu vou preferir minerar lá. Então agora eu boto uma bancada de trabalho, faço um balde, pego uma água, derroto o pillager e faço um buraco. Água aqui. Água aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Água infinita. Come a carinha. E vai com os pillager mesmo. Flor, 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 flor. Opa, flor, 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 flor. Desvia, desvia, desvia. E eu vou morrer. Uh, ainda eu morri. Boa, que estilo que falta. Nada. Vamos para a Toilet Forest, então. Aí, ó. Joga o diamante. Acende o trovão e tchau, pillager. Pronto. Estamos seguros. E serem bem-vindos à Toilet Forest. E aqui as coisas já começam a ficar diferentes. Cadê um bolso aqui? Será que tem alguma coisa? Ah, tem não. Aqui na Toilet Forest nós temos pássaros. Uma dimensão que está eternamente num crepúsculo lindo. E muitas coisas para explorar. Vamos começar esquentando as nossas comidas. Fazendo uma nova bancada de trabalho. Mais gravetos. Um machado novo. E enquanto nossas comidas estão assando, vamos aproveitar e olhar as conquistas e missões do Toilet Forest. Bom, a primeira área de entrada na dimensão a gente já fez. Agora a gente tem algumas áreas de missões. Eu coloquei o jogo em português para testar. As botas são minhas. A gente vai derrotar um headcap numa colina da oca pequena. Derrotar aranhas num labirinto. Derrotar 55 animais diferentes, como qualquer um que aparecer. Pegar os 198 tipos de coisas de madeira que tem na Toilet Forest. Comer tudo o que tem para comer. A missão secreta das ovelhas. Ou derrotar a Naga, que é o primeiro boss. Eu estou vendo uma casa bem ali. Vamos explorar ela para o começo. Como a gente nem armadura tem, derrotar a Naga é algo impossível. Ah, derrotei o mob. Ah, na real é só pegar uma madeira. Não precisa pegar 198. Menos mal. Já o da madeira é. Porque eu fiz algumas e ele já está contando. Bom, de qualquer forma, como eu expliquei anteriormente, o Toilet tem um sistema de progressão. Então ele tem que derrotar um chefe após o outro para poder avançar. Como, por exemplo, essa floresta. Que eu simplesmente fico com fobito eu entrar aqui. Então, por mais não querem naquela casinha lá que eu vi, eu acho que não tem como. É, não vou ter como contornar esse bioma aqui. Até porque aquela montanha, como vocês estão vendo ali, é uma dungeon. Então é uma coisa do futuro. E o ideal para a gente agora, no começo, é a gente fazer um mapa. Um mapa de foco. É um mapa customizado do Toilet Forest. Graças a ele, a gente consegue entender todos os bosses e locais do mapa. E achar os bichos que a gente tem que derrotar. E para fazer ele, na real, é bem fácil. É oito papéis e uma pena mágica. A pena mágica é um pó de pedra luminosa. Que dá para derrotar uma bruxa. Ou um fantasma. A pena de corvo é meio óbvia, né? E a baga de toque que dropa desse esqueletinho aqui do Toilet. Primeira parte, então... Ah, deu certo? Ah, tome! Agora deu certo. Então, o que temos a pena de corpo? Qual que é um começo? Ah, e por sinal, cada área que a gente não pode visitar é sinalizada de uma forma. Essa daqui, por exemplo, tem uma chuva ácida. E aquele cara ali, ele sempre, sempre que eu entrar numa área que eu não posso, ele vem me entregar um livro. Olha, a ilha dos gigantes. A gente vai ter que ir lá no futuro também. Não, eu tô muito, eu tô muito, eu tô muito animado com essa série. Isso aqui é muito das da hora. Olha a cigarra aí, ela fazendo barulho. E se eu não tiver errado, aquilo ali é a torre do Litch, o segundo voz da Toilet. O ideal agora é, além da gente fazer um mapa, é a gente já descobrir o labirinto da Naga. Ou a gente simplesmente acha andando. Aquele ali é o labirinto da Naga, o primeiro boss da Toilet Forge. Já tô salvando um pontinho no mapa, mas eu não vou enfrentar ela agora nem ferrando. Porque como vocês sabem, eu nem armadura tenho. Eita, uma casa em construção aqui abandonada? Se eu não me engano, aqui na Toilet Forge tem a chance de nascer algumas casas. Que nem aquela que a gente viu antes, que tem spawner de mob e umas par de coisas. Mas que a casa é muito bonita. Não queria ver se eu dava sorte de achar uma pra gente se apoderar dela por hoje. Mas eu tô achando que não, porque ali tem outra torre do Litch. Então creio eu que a gente não pode entrar nessa floresta aqui da frente. É, a água tá até diferente, não vai dar. Gente, tava explorando e achei a casa finalmente. Se ela não tiver muito acabada, ela vai morar aqui mesmo por enquanto. É, eu acho que vai ser essa mesmo. Se eu não me engano, esse tipo de casa é que tem mob spawner. E esse mob, ele é muito importante porque ele que vai... Que isso, parça? Calma aí. Ele que vai... Para com isso aí, cara. Ele que dropa o item que a gente usa pra fazer o mapa. Mas ele que estragou o chão? Eu vou quebrar o spawner. Melhor. Tá, como eu tenho muita porcaria, eu vou deixar tudo aqui por enquanto. Fazer uma caminha. Eu não lembro se pode dormir aqui ou explode. Então deixa eu clicar de longe. Ah, dá pra dormir aqui, certo? Aqui tem dimensão do Mine que não dá pra dormir. Mas a Twilight Forest, ela tem uma passagem secreta aqui, ó. Opa, olha a armadilha. Bom, eu não sei o que fazia, mas já tá desligado agora. Bauzinho com umas comidas. Outro bauzinho com comida. A real é que aqui não é um local tão ruim, não. O que eu queria saber mesmo é o que tem nessa armadilha aqui. Oxê. Uai, é um pistão. Espero que não seria TNT. Era TNT. A real é que o local continua bonito. Então eu acho que eu vou reformar aqui. Pra quem sabe depois a gente começar a morar aqui. Mas antes, eu achei mais uma coisa importante da gente explorar. Que é algo que pode possibilitar dar um grande avanço logo agora. Cara, olha outra casa ali, ó. Depois vamos lá. Logo aqui na nossa frente, eu encontrei outro labirinto. Não é o labirinto da Naga. Eu acho que é o labirinto das aranhas daquela conquista. Vamos entrar nele já. E eu acho que é a aranha venenosa. Bom, já fizemos a conquista, pelo menos. Vamos quebrar aqui agora. E tudo bom que eu explorar, eu vou quebrar, né? Pra gente já saber que já pegou os itens. Mas é parça. Pô, elas são meio fortes, né? Calma aí com a minha carninha. Vou morrer. Boa! Derrotei. Um spawner de lobo bravo? O barulho que o lobo faz parece um carro. Tá doido esses bichos estranhos aí. Eu acho que eu passei pelo labirinto todo. Ó, olhando daqui não parece faltar nada. Bom, eu cheguei aqui na minha casa provisória. Vamos aproveitar que eu arrumei muita coisa aqui e fazia uns baldoidos. E eu peguei uns ferro aqui também, mas foi pouca coisa. Fih, esse vagalume aqui, o único lendário vagalume, vai ser o nosso primeiro pet de Twilight Forest. Você vai cuidar da nossa casa provisória. Gente, comenta o nome pra ele. Pelo amor, comenta o nome bom pra ele. Ah, e o nome tem que terminar com ão. Por exemplo, sei lá, Sebastião, João, Feijão, Macarrão, sei lá, tem que terminar com ão, tá bom? Então, agora tem três coisas pra fazer ainda hoje. A primeira é que eu vi uma casa ali. O problema é que eu não sei se vai dar pra explorar ela, porque ela tá perto daquele bioma de espinhos e da Ilha dos Gigantes. Então existe a possibilidade do bioma estar travado. Vamos torcer pra que isso não esteja acontecendo, né? Até porque essa casa velha aí que é nosso pedaço não poder entrar é complicado. Ó, já dá pra ouvir uma mobaiada. Não quero. Obrigado. O que tem aqui? Ó, não vou mentir que são umas coisas da minha porcaria. Mas comida de graça não vai reclamar, né? Cadê a descida? Aqui também? Será que essa aqui não tem descida? Mano, quebrei todo o chão. Essa casa não tem andar subterrâneo. Caraca, demos sorte naquela então. Bom, de qualquer forma, a gente explorou a casa. Agora a gente volta pra nossa casa atual. Guarda esses itens. Opa, e aí? ão, sem nome. Deve ter nome ainda, né? Deixa eu pegar esses outros vagalumes aqui por enquanto. Ó o carinha no livro. E vamos colocar esses outros vagalumes aqui que não tem nome e não vão ter aqui embaixo. Só pra nossa casa ficar iluminada. Se não ficará sendo um mob aqui embaixo. Ó, voltei aqui no portal por um simples motivo. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. E agora volta. Agora a gente pega essas canas de açúcar. Faz nove papéis. E temos quase tudo que a gente precisa pra fazer aquele mapa do tesouro. Só falta glowstone. Ou pedra luminosa pros íntimos. O que é íntimo de um bloco? Bom, eu tenho uma suspeita de um local que pode ter isto. Poxa, isso aqui. Isso aqui é uma dungeon? Não, bom. Essa aqui é minha casa, como vocês sabem. E logo atrás dela tem um montinho. E vocês devem pensar que é uma montanha normal. Mas todos esses montinhos tem uma grande chance de ser uma coisa diferenciada. Deixa eu quebrar mais aqui pra vocês saberem, ó. Pô, pedra luminosa. Agora a gente já pode até fazer o nosso mapa. Mas o interessante daqui é... Ah, pra quem não percebeu, eu tenho um mod que se eu seguro um botão ele quebra os blocos pra mim, tá? O interessante daqui é que isso daqui é simplesmente uma mina recheada. Então, os mineradores. Mas, por enquanto, aqui tem spawners e outras coisas. Então, não é um local muito seguro pra mim. Na real, se eu ficar muito tempo que eu posso morrer. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Deixa eu tampar tudo e vamos correr. Pode parecer pouco, mas eu peguei um pack de ferro nesse tempo. Mas, graças a isso, juntando os papéis, a baga de tocha, a pena de couro e o pó de pedra luminosa, a gente tem o foco do mapa mágico. Que misturando com o papel, a gente finalmente tem um mapa mágico em branco. Que agora, só de clicar no mapa, ele vai gerar. E agora, toda a parte que vocês verem aqui, ó, do mapa, ele tá carregando aonde tem as coisas. Logo aqui na nossa frente, a mina recheada. Um pouco ali em cima, a torre do Lich, o labirinto da Naga. E se a gente for carregando o resto do mapa, vai mostrando cada vez mais coisas e mais biomas. Porém, agora, o ideal pra mim seria fazer uma fornalha. Como que faz aquela fornalha que esquenta rápido? Pelo que eu vi aqui, eu tenho que fazer pedra lisa lisa. Que é, pega pedra, transforma em pedra lisa. Aí a gente pega a pedra lisa e deixa ela mais lisa. A pedra lisa lisa. E agora a gente pega a nossa fornalha também. Mistura elas com a fornalha e ferro. E temos o alto forno. Com o alto forno, a gente esquenta qualquer minério duas vezes mais rápido. Então a gente vai esquentar tudo isso daqui de ferro. E vamos ter uma armadura a tionar. Temos um pack pronto e eu tô fazendo um pouco mais. Que barulho é esse? Eu tô vendo tipo um... Tem algum bicho aqui? Ué, às vezes nasceu um bicho aqui embaixo, né? Não sei. Mas, bom, vamos fazer essa armadura completa. Tá feita. Rápido assim, né? Pode falar, mandei bem no craft, né? Mano, editor, eu queria ver como eu ficava com um capacete de ferro na espanha. Agora existe duas possibilidades. Mas ou eu fiquei com os item, o editor colocou não e ou fez o que eu fiquei de palhaço. Bom, de qualquer forma, vou dar uma mini reformadinha aqui de nada na casa. Vou subir aqui no telhado dela. Aqui não tem nada pra mexer. Eu só vou tirar a sasinha, velho, aqui mesmo. Só pra enquanto a gente morar aqui, aqui não ficar muito baderna, sabe? Não gosto de morar em umas casas muito mais feitas. Até porque a gente já vai ter que ir atrás de perigo. Querendo ou não, a gente vai ter que enfrentar a Naga, o primeiro boss. E agora a gente tem uma armadura de ferro. Então talvez já dê. Até porque, eu tava dando uma olhada aqui, e a Naga dropa escama. E com a escama, dá pra fazer uma armadura. Então assim, ter uma armadura melhor do que a de ferro seria bom. Até porque a gente vai enfrentar muitos chefões. Eita, te derrubei. Bicho colomião que ainda não tem nome. Foi, Mar. Aí ó, como tá melhorando já. Aí ó, não é grande coisa, mas já é uma melhoria. Agora tem as portas certinho, tem uma entrada pra eu saber que é minha casa. Já melhorou bastante. Tem um buraco aqui. Não tem mais, não tem mais. Agora tá na hora da gente ir derrotar a Naga. Este sou eu. E esta é a Naga. Ela é um pouquinho grande, né? Mas hoje eu vou derrotar ela. Ela é basicamente o primeiro chefão da Twilight Forest. De vários outros que tem. E o meu objetivo é derrotar ela hoje por dois motivos. O primeiro é que ela dropa suas escamas. E faz uma armadura incrível. E o segundo é que após derrotar ela, a gente pode finalmente ir pro pessoal do Lidio enfrentar ele. O único problema é que ela é um chefão. E eu não tenho nem armadura. Como que eu vou derrotar ela? Bom, isso a gente vai ver nesse vídeo. Então já se inscreve e vê até o final. Olha que coisa bonita. Fala se não é lajota em Twilight Forest. Junto com o nosso pet chamado An. Fota o resto do nome. Mas é que ainda não saiu o primeiro episódio e posso saber que o nome vocês vão dar pra ele. Mas pra quem não tá situado nesse lindo mundo vasto, este é o mundo de Twilight Forest. Onde ontem nós começamos tudo. Se apoderando dessa casa e fazendo mapa mágico. Hoje eu tenho alguns objetivos. Eu quero enfrentar a Naga. O primeiro boss do Twilight Forest. Olhando as missões aqui, eu preciso derrotar a Naga e conseguir as escamas dela pra gente poder entrar na torre do Lidio. E eu queria entrar na torre do Lidio porque vai ter itens ótimos. Porém, contudo, todavia, eu andei dando uma pesquisada e eu acho que tem uma maneira da gente fazer a nossa primeira armadura aqui da Floresta do Crepúsculo. E ela vai ser bem melhor do que a armadura de ferro. Vai ser a armadura de madeira de ferro. Pra fazer ela, eu preciso de pepita de ouro, ferro bruto e raiz viva. E a raiz viva não é algo tão complicado de conseguir, não. Por exemplo, vamos nessa árvore insana aqui, bonita. Ó, por sinal, vou fazer uma casa na árvore pra mim depois. O que vocês acham? Ah, na real, isso aqui já serve, ó. Isso aqui é a raiz viva, se não me engano. Aqui, ó. Quando ela tá verdinha, é raiz viva. Raiz viva. Sai, parça, sai! Mano, por que esses bichos azuis ficam me atacando? Bom, a parte boa é que eu achava que era uma coisa difícil de achar, mas nem é tanto. A minha dúvida é, dá pra fazer ferramenta? Ficareta, enxada, pá. Eu tô achando que eu vou fazer uma armadura completa. E como cada raiz a gente consegue fazer duas barras, teoricamente, com 15 já dá pra fazer tudo que eu quero. E ferro bruto eu já tenho bastante, já que a gente conseguiu muito ferro no episódio anterior. Agora é só achar mais uns buracos assim, onde a gente pode pegar as saídas das árvores. Ou... A gente quebra a árvore, sim. Quebra o meu machado. Não tinha uma única raiz viva aqui. Ah, eu tô começando a achar que o esquema é achar as que estão visíveis. Mano, e por se dar o ser que tá curtindo o Toalete Forest, já deixa o gostei e se inscreve, que tá saindo dois vídeos no canal do Oloxa todo dia. Um às 11 e o outro às 6 horas. E já chega comentando bom dia pra provar que você é educado. Mano, pior que eu acho engraçado quando eu tô vendo os comentários do vídeo, eu acho um bom dia lá. Boa! Ô, isso aqui é mais difícil de achar do que parece, tá? Pior que às vezes eu fico pensando que era até melhor eu procurar diamante, porque o Toalete Forest, a camada dele em base é a zero. Então só não tá aqui, eu tô na camada 1. Aqui embaixo é a camada negativa. Então sempre vai ter mais diamante aqui do que no mundo normal. Mas não precisa disso aqui não. Agora eu achei a mina recheada de raiz viva. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pô, eu acho que isso aqui é o suficiente. Só por garantir, eu vou procurar mais uma ou duas. Deixa eu dar uma boa olhada aqui. Maravilhinho, o que ele faz quando ele é derrotado? Tá, aqui não tem nada. Boa! Temos agora 16. Tem mais uma aqui embaixo. Ó, diamante ali, ó. Não falei? Não falei? 16 e 17. Lembra que tudo aqui duplica essa série esporte? Então a gente já tem mais que o suficiente. Mas, deixa eu pegar aqui também, né? 18. Acho que acabou. Nossa, eu não fiz isso. Aquela JPGP, mano. Invicto. Invicto FC. É diamante de verdade? Ah, sim. Tô acostumado lá com a respawn, porque o diamante sai formiga, né? Deixando complicado. Bom, mas é isso. Vamos pra casa agora. Pronto, estamos aqui em casa e agora é simples. Eu pego ferro, pego raiz viva. Ah, eu tenho ouro. Eu ia falar, como que eu vou conseguir o ouro? Eu comecei a pensar aqui, porque eu ia bater na minha cabeça, pensando. Mano, é da hora que eu vou arrumar ouro. Mas eu tenho aqui, então eu pego ouro, transforma em pepita, pepita, com raiz viva, com ferro bruto. Vai dar madeira de ferro crua. Eu fiz 36. Agora a gente esquenta esses 36. E uma coisa que eu não falei sobre esse minério é que ele tem uma propriedade especial. Todo item que eu fizer dele vem com algum encantamento, como esse, que nem com finidade aquática, repulsão, fortuna, proteção, peso, pena e proteção também. Ou eficiência. A única coisa que eu vou ter que manter de ferro aqui mesmo é um escudo. Porque a gente vai ter que se defender da naga às vezes e o escudo vai ser essencial. E não tem desse item, infelizmente. Na real, o outro escudo que existe é o escudo de metal de cavaleiro. Mas metal de cavaleiro eu só consigo derrotando um mob. É, eu acho que esses mobs aqui são de alguma dungeon. Mas a gente já pode começar aqui. Então vamos lá. Feitoral, bota, capacete, calça, machado, picareta, fada, pá. E o mais importante, a inchada. Sobrou um pra contar a história. Não, pra ser sincero, eu não sei porque eu fiz a inchada. Deve ser pra ver se eu faço uma plantação aqui na minha cabeça e começa a nascer um pouquinho de cérebro aqui. Que essa é uma ideia tão nada a ver que, meu Deus do céu. E olha, até que a armadura não é feia. Pera aí, dá pra dormir sempre aqui no tolite? Ué, ué, espera aí, espera aí. Se eu fizer um relógio, eu tenho redstone, né? Eu tenho redstone? Não. Em algum momento eu vou fazer um relógio, porque eu quero ver que o horário do dia fica marcando o relógio daqui. Bom, agora eu acho que resta pra gente enfrentar a naga. Olhando aqui no mapa, pelo que eu entendo, a naga, aquela de baixo, ou aquela ali? Eu acho que é aquela ali de cima. Ah, não, é aquela ali de baixo. Tá, a gente desce aqui pra enfrentar uma naga. Vamos chegar no labirinto dela. Minha meta é, durante o caminho, a gente ter a sorte de encontrar um corvo. Se tu era um pato, tu é o quê? Um coelho, um cachorro? Sei não. Opa, para de olhar pra mim, corvo. Dropou pena? Ah, não. O motivo de eu não estar querendo um corvo é porque, por mais que a gente tenha conseguido a pena dele e o mapa, aquele craft da pena encantada não contou na conquista, então eu quero fazer de novo. Bom, querendo ou não, o labirinto é logo ali na frente, então... Eu não sei se é bem o labirinto que chama, mas vocês entenderam. Então a gente tem tempo pra achar um corvo aqui no caminho. Alô, tem corvo no grupo? Passaram vermelho, você viu um corvo? Mano, que marca de passarinho é essa aqui que eu não sei? O legal é que eu percebi só agora que a besta aqui esqueceu de pegar comida pra enfrentar a naga. Corvo, tô vendo um corvo. Boa! Faz o craft e agora vai dropar a conquista. Aí, ó. Só que assim, eu vou enfrentar um boss, então vamos pra casa buscar comida, porque eu queria sobreviver à batalha, sabe? Então vamos pensar um pouco. Pronto, fiz minha lancheirinha e foi tudo isso que eu arrumei pra batalha. Agora vamos pra lá pela segunda vez. Mano do céu, o que é aquilo ali? Isto aqui é um bioma gamer? Mano, simplesmente da hora! A madeira é assim também? Não, é só o bioma. Pô, que da hora, sério. Mas o que a gente quer tá bem ali, tá bom? É legal que a grama desse bioma é mais bonita, né? Nós vamos morar nesse bioma, tá definido. Eu acho. A frase não faz muito sentido, né? Mas bom, contemplem o labirinto da naga. O primeiro chefão da tua Light Forest. Olha, dá pra espiar por aqui, será? Ah, eu fiz ela nascer. Vou pegar meu escudo aqui. Tá cheio de fresta aqui, mano, tô achando a entrada. Dá licença, tem alguém em casa? Vai dar uns balcões aí. Não tem nada pra cá? Mano, eu não tenho medo dessa naga não. Nem apareceu ainda pra me enfrentar. Ela tá em choque. Tá ali, ó, bugada dentro da parede. É isso aí, naga. Fica aí, tremendinho de medo, porque aqui é a lajota PVP. Ganhador deve ser invicto, viu? É que era a cauda dela. Ô, eu tava brincando. Calma aí, eu tava brincando. É isso aí, fica... Será que tem um rumo aí? Ela vai dar um bote. Ah, é o escudo! Moça! Eu descobri já. Pra quem não sabe, cada mob da tua Light, existe uma mecânica pra derrotar ele. E a naga, pelo que eu entendi, ó, eu tenho que me defender com o escudo que eu vou acabar atordoando ela. Toma! 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 Calma aí, calma aí. Toma uma flecha aí, vai. Aqui a mira é boa, mira afiada, mira potente. Ó, ó, de break. Toma! Toma! Vem, então, vem tranquilo. Nossa, toma essa escudada pra defender. Bom! Bom! Calma! Desculpa! 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 Labirinto da naga! Desculpa! Calma! Calma aí, calma aí. Aí, ó. Eita. Ela alterou meu escudo. Mano, minha vida tá descendo. Calma aí, calma aí que tá ficando complicado aqui. Vamos correr um pouco. Defende. Boa, consegui me atordoar. Aí, agora. Um, dois, três! Não, não derrotou, não derrotou. Vem, 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 vem. Eu vou pra que lado? Opa! Ah, eu tinha enganado, não funcionou. Eu não derrotei, achei que tinha derrotado. Cadê o resto do corpo dela? Mano, já que a naga tá com pouca vida, eu também, eu não vou mais comer nada durante essa batalha. Agora é batalha até a morte. Quem ganhar, ganha. Ioooh! Primeiro boss da Twilight derrotado. E olha a nossa vida ali, ó. Desculpa! Ah, tá, é um bom que nasceu. Eu achei que tinha invocado outro boss. Meu Deus do céu, fiquei com medo. Bom, derrotamos o primeiro boss da Twilight. O que que vem aqui no bão? Vamos ver se tem coisa boa. Um, truféu da naga. E dez escamas da mesma. Com a escama da naga, a gente pode fazer uma armadura melhor. Porém, só dá pra fazer o peitoral e a calça. E faltar cinco. Eu acho que eu vou derrotar mais uma. A parte legal do troféu da naga é que eu coloco ele no chão e olha aqui, ó. Escuta, escuta. Mais um barulho dela. Dá pra mistir isso? Nossa, que feio, credo. Não dá não, não dá não. Uma coisa muito legal que muda agora que a gente derrotou a naga, é que esse aqui é o castelo do Lich, o boss. Eu posso simplesmente agora vir aqui e, sei lá, entrar se eu quiser. Porque conforme a gente derrota o boss, a gente desbloqueia os biomas e olha como que era antes. Tinha vários tipos de barreira, desde partículas pretas até chuva ácida. E a real é que a maioria dos biomas continuam com seus bloqueios, mas este não. E quando a gente derrotar o Lich, mais outros vão liberando. Eu acho que é a Lich que fala. Bom, de qualquer forma, aqui tem uma casinha, vamos dar uma explorada nela. Nossa, minha casa tá toda deteriorada também, né? O baú não tem nada, o esqueleto me tacar veneno. Agora que eu vou ter que descer direto porque aqui embaixo tem armadilha, né? Nossa, ó, aqui tá muito mais bonito. Caraca, ó, tá muito mais bonito que do outro caso lá. Sobrevivi. É, meio que eu sabia que tinha armadilha, só não sabia onde ela tava, né? Eu vou tentar ficar mais atento na próxima casa. A casa era bonita demais, pra ser verdade, né? De qualquer forma, de todos os lados do mapa, o menos explorado é pra esse. Então vamos seguir nele, pra ver se eu acho mais um labirinto da Naga. Porque eu queria fazer o peitoral e a calça dela, não só o peitoral. Porque ainda não vai ficar potentão pras batalhas. Bom, achamos outro labirinto, mas de lá pra cá começou a chover. Eu tentei dormir, mas não funcionou. Então, eu acho que essa chuva é por falta de batalha. Pode vir. Aí, ó, já tomou uma... Toma, 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 toma. Ih, engraxou na parede, tomou. A parte boa é que atacar a Naga pela cauda é fácil, né? Aí, ó, já peguei a experiência. A sorte é que eu fiz o escudo. O escudo foi toda a diferença. E pior é que eu não sabia disso de defender com o escudo, juro pra vocês. Toma, 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 toma. Mano, tá muito fácil. Quando sai partícula que ela vai ignorar o escudo, eu acho. Daí então, sem regenerar a vida. Vamos! Opa, calma aí. Calma aí, agora ficou ruim as coisas. Corre! Nossa, ela cruzou o labirinto inteiro, sabe pra quê? Pra tomar um... O baú vai vir pra onde? Vou seguir aqui. Vou seguir aqui. Vou seguir aqui. Ai, que susto. Apareceu um baú aqui, mais algumas escamas e mais um troféuzinho. Agora, a gente pode ir pra casa em paz. Vamos lá. E aquilo que eu falei pra vocês. Tô em casa, dormi, mas a chuva não para. Bom, de qualquer forma, enquanto a gente não arruma uma casa definitiva, aqui na casa provisória, a gente vai colocando as coisas. Agora, nós fazemos peitoral e calça danada. E temos uma conquista. Ó, que bonita. A gente fez duas conquistas complicadas já do mod. Agora, eu tenho um plano. Fazer a missão das ovelhas, que é essa daqui. E derrotar o lit. Mas antes, eu acho que a gente podia aproveitar que a gente achou que ele viu uma RGB e fazer uma casa na árvore, até pra levar o nosso ão, que ainda não tem nome por enquanto. Então, se vocês querem ver isso, já se inscreve e vejo vocês no próximo vídeo. Tua Light Forest. Aonde a gente corbou essa casa aqui. Um mundo para exploração. Descobrir novos lugares. Liberar novos lugares. Sem headset gamer. E você pensa que eu vou usar o cabelo gigante? Que tá crescendo, por sinal, olha o tamanho. Não! De hoje, vou usar um chapéu de exploraciones. Agora, eu tô pronto pra essa jornada aqui. Aliás, bom dia, gente. Bom, como vocês estão? Eu vou ficar usando chapéu assim, tá? Olha aqui em Tua Light Forest. Nós vamos fazer uma casa na árvore. Mas eu tava olhando as possibilidades aqui em Tua Light Forest. E eu queria fazer uma casa pra gente. Antes da gente enfrentar o leak. É leak? É leet. Mano, cada episódio, cada momento, eu falo de um jeito. Mas é leet. E como a gente vai enfrentar o leet em breve, Eu queria ter uma casa primeiro. Pra guardar nosso pet que termina com um ano. E guardar nossos itens que a gente estiver conseguindo nas próximas batalhas. E como aqui só tem... É, agora não é muito... Agora é meio suspeito pra falar, né? Mas como aqui tem muita dessas... Ó, aquela ali é boa. Árvore gigante. Eu pensei, pô, vou fazer uma casa na árvore. E se eu não me engano, bem por aqui, tinha um bioma gamer. Onde todas as árvores eram RGB. Aí, como lá, JL Chapéu tem umas ideias boas. Eu falei, mano, se tiver uma árvore grande lá, vai ser lá que vai ser nossa casa na árvore. Até porque lá a grama é linda. Então, teoricamente, é só a gente ir na linha reta que a gente vai chegar no bioma. Mas, aqui no bioma tem que ter alguma árvore gigante pra fazer a casa na árvore. Se não, eu vou ter que ou eu plantar a árvore gigante ou não tem aqui não. Mano, olha que da hora. Pô, que lugar bonito. Tá, agora eu só preciso torcer pra ter uma árvore gigante aqui. Não tem? Eita preu, não tem, gente. Então é que o bioma expande, hein? Opa, acho que ali é. Mano, que doideira. Eu acho que vai ser essa árvore aqui mesmo que nós vamos morar. É perto dessa floresta sombria. Eu consigo entrar nessa floresta sombria? Tô até medo de chegar perto, eu acredito. Mano, fato curioso é que quem conhece bem eu sabe que eu sou muito medroso. E um motivo de eu nunca ter zerado o Toalete Forest antes é que eu não sabia que eu tinha que evoluir pra poder liberar as áreas. Então, eu tinha medo de jogar esse mod porque tinha bioma que eu entrava e ficava assim. E eu ficava com muito medo. Até porque, olha os bichos que tem ali. Se tu vier pra cá, vai tomar. Mano, já pega o meu inseticida aqui, eu sou a aranhona. Vai tomar. A parte boa é que ela não é muito inteligente, porque se ela soubesse que é só uma garrafa d'água de plástico, ela ia vir, né? Bom, deixa eu aproveitar e olhar essa ruína aqui. Porque tem uma casa, deixa eu quebrar o spawner. Amuleto mantenedor. Com 4D, eu faço amuleto mantenedor 4. 2, quer dizer, faz o 3. Amuleto mantenedor. Eu vou pesquisar. Aparentemente, caso eu morra, alguns itens vão se manter no meu inventário. Peraí que agora eu aprendi, ó. Primeiro, eu vejo se tem alguma linha aqui, alguma armadilha. Não tem. Eu vou olhar se tem alguma armadilha por aqui. Não tem também. Então, existe dois locais que pode ter armadilha. No carpete. Ou atrás dos baús. Ou embaixo. Tem que tomar cuidado, que como eu tô sem fone, pra me ferrar dois palitos. Nossa, eu vou me ferrar legal aqui, né? Não, pior é que deu tudo certo. Quem diria, né? Tamo bem, tamo bem. Pra quem não conhece, esta ovelha aqui também, ela é capaz de fazer uma das outras missões que a gente vai fazer. A missão que ela quer, é que a gente entregue as 16 cores de lã pra ela. Ah, já foi aqui, ó. Agora só faltam as outras. Teria sido mais inteligente eu ter anotado, né? Fica quieto, hein? Aí, tirei uma print. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer ainda hoje também. Entregar todas as cores de lã pra ela. Mas por agora, contemplem o nosso lar. Doce lar. Casa nova. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui perto da casa nova. Fazer uma bancada de trabalho. Dois baús. E tudo que eu não vou usar agora, eu coloquei aqui. Porque a gente vai lá pra nossa casa antiga. Vai guardar os itens e vai voltar. Vai ir e vai voltar. Eu vou pegar só esse amuleto aqui do mantendedor. Do mantenedor aqui. Que se der problema, pelo menos a gente não perde os itens. Aí na volta, eu já aproveito e faço uma tesoura. Porque com ela, a gente vai pegando as lãs, tá ligado? Mano, eu tô me sentindo mais inteligente. Será que é um chapéu? Vocês acham que não? Comenta aí. Gente, agora que eu tô no modo exploração selvagem, indo até minha casa, eu tirei o chapéu. Coloquei ele aqui. Dá pra ver? Coloquei ele aqui, ó. Mano, modo exploração 5 mil. Puta alguma coisa? Não. Agora, ó, agora eu sou aqueles caras lá que você não sabe quem é que tá falando, sabe? Eu vou pra minha casa. Tá, chegamos aqui. Peguei a cabeça da Naga, esse bloquinho aqui. Eu tenho muita tralha. Vai dar trabalho eu levar tudo. A real é que eu nem vou de inventário cheio, pelo motivo que eu quero poder pegar umas lãs no caminho. Até porque nós temos que pegar 16, né? Não são tipo uma ou duas. Ó, uma cor já foi. Outra opção é a gente pegando as flores pra criar as cores que não tem. Mas eu vou deixar pra, tipo, se tudo der errado. Pronto, chegamos em casa. Deixa eu já guardar todas essas tralhas aqui que eu não vou usar. A parte boa é que eu consegui mais baús. Então já vai ajudar um pouquinho também. A parte ruim é que, sinceramente, eu quase não achei nenhuma cor de lã. Foi só essas quatro aqui. Então provavelmente eu vou ter que pegar uma ovelha e ficar mudando a cor dela usando corante. E aí é trueta. Toma essa aqui, toma essa aqui, toma essa aqui, toma essa aqui. Mas, ó, já foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que é metade. No Minecraft tem 16 cores. Então vamos ver, tá? Mas agora eu vou pegar os testes dos itens. Prontinho, transportei todos os itens. E agora a gente pode iniciar a nossa casa na árvore. Eu acho que uma maneira legal de iniciar uma casa na árvore é, obviamente, com a entrada. Ah, e o nosso pet tá aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ó, essa casa na árvore já tem uma entrada e uma subida natural. O que é muito bom. Eu havia visto uma vez, aqui, olha, essa tábua toda estranha. Quero colocá-la aqui na entrada de casa, acho que vai ficar legal. Às vezes tem até uma porta dela que dá pra fazer também, que pode ficar bem bonitinho. Vamos dar uma olhada daqui a pouco, se sobrar... Ah, não vai sobrar não. Mas olha que madeira diferenciada. Nossa, fica da hora. Aí, aqui vai ser a nossa subida, né? Então, na real, o ideal seria... Tem madeira aqui, madeira aqui e ia faltar duas tábuas, né? É porque eu queria colocar água nessa parte aqui pra você ver que área que eu posso pular. Bom, já que vai ser área que eu vou pular, eu vou colocar outra madeira, na real. Aqui, ó, descascada, água. Porque a minha ideia é o seguinte, quando a gente estiver lá no topo da nossa casa da árvore, a gente possa só pular e estamos em casa, tranquilinho. Quer dizer, estamos na rua, né? Em casa a gente já estava antes, né? Aí, ó, tranquilo. A gente vai estar lá em cima e só pula. O próximo passo é escolher uma boa tábua pra fazer o chão e as coisas, né? Essa daqui é bonita. Porém, existem outras. Vamos dar uma olhada nas outras que tem. Tem bétula e tem essa aqui diferente. Deixa eu só pegar de uma árvore mais distante pra não fazer falta, né? Né? Não, eu prefiro isso aqui que é mais clarinha, por enquanto. Tem mais alguma variedade por aqui? Vamos ver. Não, acho que essas são as opções. Então, vamos seguir com a madeira comum do Toilet Forest. Ô, tô animado. Tá, o primeiro passo vai ser como a gente tem uma farm de vinho aqui, praticamente, né? Vai ser a gente subir. Vamos colocar a vinha aqui desse lado também. E agora tem que decidir aonde que vai ser a casa da árvore. Pior que eu acho que a ideia de usar essa área é que tem as folhas muito legal. A gente pode, tipo, expandir aqui, quem sabe? Por exemplo, ó, bem aqui, ó. Pronto. E a minha ideia pra essa casa na árvore é ser uma coisa bem rústica, bem comum, assim. Nada, tipo, aqueles telhados surreais que não faz o mínimo sentido. Eu quero que seja uma casa na árvore igual uma verdadeira casa na árvore. Que você olha e fala, olha, uma casa na árvore eu posso realmente morar nela. É uma casa que eu iria construir, sabe? Então eu não quero fazer algo fantasioso que nunca pareça que existe de verdade ou que poderia existir. Aí, ó, terminamos de fazer, ó, sei lá, o que a gente quer na nossa casa. A gente vem, pula aqui na água. Tamo tranquilo pra subir aí de boinha também. Bom, agora é questão da gente testando alguns detalhes, o que a gente acha que vai ficar legal, que não vai e tudo mais, até deixar a casa do nosso jeito, né? Por enquanto, vamos começar colocando cerca aqui em tudo pra gente nunca cair. Ó, bancadinha de trabalho aqui como quem não quer nada. Ó, mais uma cerquinha. Ó, primeiro baú. Pronto, ó, já começou a surgir uma casa a partir daqui. Vou pegar essa bancadinha de trabalho e colocar mais pra cá. Daí aqui a gente coloca uma cerquinha pra detalhe. Ó, aos poucos vai surgindo, vocês vão entendendo. Também eu vou pegar um pouco dessa tesoura aqui pra pegar umas folhas coloridas lá. Vai ficar legal, tô animado. Peguei alguns itens que eu achei legal do baú, agora eu queria saber o que que é isso aqui. Corre mão aberto. Ah, tem uma cerquinha do mod, ó. Vamos testar, vamos testar. Tem essa madeira estranha aqui do chão que eu vou levar também. Eu irritei um Enderman. Mano, mesmo sem fone, sem poder ouvir o Enderman. Aquela JPVP. Eu conheço os movimentos, parceiro. Aqui não. Bom, eu vim pra um canto mais isolado da floresta colorida aqui. Pra eu pegar umas folhas coloridas pra caso eu queira testar na decoração também. Porque como ela chamou muita atenção, deixar umas árvores sem elas perto de casa não faria sentido na real, né? Até porque o motivo de eu morar aqui é por causa dessa grama mais bonita. E também por causa das folhas coloridas. Uh, olha o Malenciano. Ah, não, é azul, claro. Era meu parceiro ovelhão. Calma aí, Trã. E aos poucos, nossa casinha na árvore vai surgindo. Vou fazer uns detalhes aqui, ó. Aqui depois. Umas coisinhas. Não, vai ficar legal. Vai ficar legal. Ó, já chego aqui, ó. Coloco... Aqui, ó. Luzinha pra dar um detalhe. Não ficou tão bom, mas depois não muda de lugar. Na real, eu vou ter que ver onde colocar muita coisa. Deixa eu ver se a folha fica colorida ao menos. Pô, eu acho que eu vou colocar essa folha arco-íris aqui no chão. As partes que aparecem ao menos. Talvez não fique a coisa mais bonita. Talvez não fique. Mas eu acho que é o tchan do bioma, entende? Pior que ficou engraçado ainda mais porque vai mudando de cor com o tempo. Ou não. Não, vou voltar ao normal. Não gostei. Mas é bom que eu aproveito e até seus corrimão. Pronto. Passou um tempo e eu já comecei a mudar algumas coisas legais na nossa base. Bom, aqui continua igual, né? Então vamos subir bonitinho. Já aqui tá começando a existir, ó. Carpetezinho roxo pra lembrar que é a LAJ. Fiz uns baús aqui do Toalite. Descobri que tem como fazer. Uns estranhos de armadura pra nossas armaduras. A cabeça da Naga que faz, ó. Loco, né? Aqui eu coloquei o nosso mapa, ó. Bonitinho. Depois tem que mapear ele inteiro, né? Fornalhas. Nossa cama. Tô dormindo aqui pra marcar esse pau. E a minha ideia aqui não é o bisturilo, essa visão. Não faz sentido eu fazer uma casa na árvore, num céu lindo, num bioma lindo pra eu tampar a minha vista. Seria a coisa mais sentido do mundo. Então, ó. Tem a vista pra floresta linda aqui. Futuramente eu vou poder ver aquela floresta sem bugar a minha visão quando eu desbloquear ela. E é isso. Tem mais espaço pra baús e pra várias outras coisas, mas que eu ainda não irei colocar. Aí se vocês verem, em alguns locais aqui eu espalhei alguns arcos de folhas coloridas pra quando a gente, ó. Por exemplo, eu venho daqui, ó. Passar essa visão assim, dar uns grauzinhos em alguns lugares diferentes pra ter esse aspecto de visão todo louco aí, eu achei bonito. O rolê é que o resto das decorações que eu quero fazer são coisas que a gente vai conseguir com o tempo, pegando de boss e tudo mais, então não dá pra fazer tudo que eu gostaria ainda. Eu também tô pensando em colocar um mod de decoração pra gente ter mais móveis e coisas pra colocar, porque não tem muita, pra ser sincero. Tem cadeira, não tem mesa, não tem muito detalhe assim pra fazer. Porém, por agora, o que eu queria é, vocês podem perceber que eu tô olhando muito pra esse bioma, né? É porque eu quero derrotar o Enderman. Ih, eu arrumei dois rodo, né? Aí sim, sai daqui, lá, JPPP, lá, JPPP. Corre, 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 eu vou morrer, corre. Aqui, boa, esconde aqui, boa. Eu preciso de uma ou duas Enderpeus. Talvez uma sirva, porque eu já tenho uma aqui. Vou fazer mais uma tesoura. E o que eu mais vi aqui é a ovelha marrom, e a gente vai usar elas a nosso favor. Então vem pra cá com a lamp, vem pra cá com a lamp. Ah, já? Tá bom. Vem pra cá com a lamp e vem pra cá com a lamp. O que eu quero com essas ovelhas é basicamente fazer um elevador. Se eu juntar oito lãs e uma pérola do fim, eu faço um elevador marrom. O problema é que como é uma distância bem longa, eu preciso ver se o elevador vai sequer funcionar. Eu preciso de mais lã. Mano, tenho certeza que se eu pegar meu chapéu de volta, as lãs vão aparecer. Hum, laranja? Não sei se eu já tinha laranja. Peguei. Pensando bem, eu fiz a lã... Eu fiz tapete roxo, mas eu não entreguei lã roxa pra ovelha, eu acho. Ah, não, entreguei roxo sim. Pronto, faz mais um elevador. E agora a gente vai ter que subir lá no topo. Aí existe um mundo que colocando o elevador bem aqui, ó, vai funcionar. Ah, funcionou. Então vamos fazer mais um teste. Descer aqui, colocar ele bem aqui. Vamos ver se pega. Ah, não pega quando tá embaixo de bloco. Tá bom, não tem problema. Dá pra colocar ele aqui, ó, e deixar camuflado. Aí, ó, prontinho. Ninguém nunca imagina aqui, ó. Elevador. Agora a gente sobe e desce a nossa casa bem mais fácil. E com isso, eu posso avançar pro próximo passo da nossa casa. E fazer o seguinte aqui, ó. Quebra tudo e vamos levando tudo pros bolsos lá de cima, que é lá onde a gente mora. Mano, imagina os itens some agora. Porque de tempo em tempo, os itens do Mine some, né? Ô, se sumisse agora, eu chorava, de verdade. Ó, por sinal, eu não comento isso muito nos vídeos. Mas quem tá curtindo as séries e tudo mais do canal, me segue no Instagram também. Pra tá fortalecendo a nossa fanbase, a gente bonitinho junto, todo mundo aqui. Que essa fase nova do canal tá sendo da hora, mano. Eu tô curtindo. Prontinho, foi tudo. Agora a gente pega aqui o nosso MySkart da série bonito. Deixa eu deixar uma bancada de trabalho bem aqui na entrada, porque eu nunca sabia quando vai precisar. E o nosso bonitão cheiroso. Por enquanto, ele vai ficar bem aqui, ó, na entrada. Agora tem duas coisas que eu gostaria de fazer. A primeira é terminar de mapear esse mapa aqui pra nossa casa ficar bonita. Então vamos começar fazendo ele. E enquanto isso, eu vou pegar todas as lãs que faltam. Pronto, tirei uma foto das lãs pra saber as que tem. E a primeira cor que não tem, que eu já vou pegar, rosa. Mano, eu tava salvando as gravações aqui, salvando os corantes. E eu acho que deu um trovão, mas eu não tenho certeza. Eu vou pausar a gravação pra ver aqui, porque eu fiquei com medo. Mano, pior que eu tava olhando aqui e realmente deu um trovãozão no vídeo. A questão é, por quê? O que será que aconteceu que gerou isso? Bom, minha casa não é. Olha aí, senhorita velha. Obrigado pela lã azul. Agora azul escura. Obrigado. Depois que eu terminar de fazer essa parte aqui, eu acho que eu vou fazer mais uma parte da minha casa. Eu tava pensando numa varandinha que pode ficar legal. Só de detalhe, assim, mas eu acho que vale a pena fazer. Bom, corante magenta. Ah, é por isso que deu o trovão. Tá chovendo aqui. Só tem duas cores que, por enquanto, eu não sei como eu vou conseguir. Que é ciano e amarelo. Mas agora eu acho que é um processo de eu dar uma explorada e ver o que eu acho. Nossa, eu ia dar um corte no vídeo aqui, mas acabei de achar todas as amarelas do mundo. Só falta a branca. Pronto. Ah, nossa, que cinza clara. Ah, é essa daqui que dá branco. Branco e a ciano, eu acho que eu vou acabar achando a ovelha ciano. Vamos ver se eu tenho sorte, né? Ó, já pega aqui, ó, ovelha branca, que ela já dá três lãs. Uma vira a magenta, uma vira amarela e outra vira a branca. Eu acho que a gente tem todas. Eu vou lá ver, calma aí. Cadê o parça? Ou, cala aí. Ó, rosa, clisa clara, ele não quer. Azul claro, você não quer. Azul escuro, você queria. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Opa, isso aqui não é cinza. Cinza e ciano. Mano, é literalmente as duas cores que faltam. Mano, eu juro pra você, fundo do coração, gente. Fundo do coração mesmo. Eu não botei essas ovelhas no criativo, cara. Mano, é muito surreal. Mas no lugar de vocês eu não acreditava, na moral mesmo. No lugar de vocês eu não acreditava. Mano, tá faltando duas ovelhas. Eu tô mapeando a caixa, as duas. Ai, cê tá doido, cara. Ó, peraí. Aproveitava uma coisa aqui. Eu queria ver. Essa árvore com musgo. Dá pra pegar o musgo. Pega essas coisas aqui bonitas pra decoração, aproveitando. Ó, mas é, tô abismado, gente. Tô abismado. Tô até mapeando aqui, ó. Tem que ir pelas bordinhas do cio aqui, dos bagulho aqui, ó. Dos mapas aqui. Por causa que os bichos não deixam de entrar. Nossa, eu tô muito abismado, gente. Sério. Agora apareceu mais aqui, mas agora nem precisa mais, né? Gente, terminei o mapa. Ó, ficou bom, né? Legal que tem umas coisinhas que saem do mapa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. Mas a gente tá bem aqui. E o que é esse treco aqui no mapa? Ah, o negócio de entregar as lãs, tá? Entendi. Tem muita coisa no mapa, né? Agora entrega a lãs ciano, que tava faltando com certeza. E a cinza. Que isso? Desculpa? Ah, não. GG. Ganhamos uma trouxa com o troféu do mob. Bloco de carvão. Ferro, cobre, lápis azul e ouro, diamante e esmeralda. E com isso, terminamos uma das missões do Twilight. Olha que da hora. Ó, tamo avançando bem, né? Tamo junto, velho. Olha, por enquanto eu vou deixar aqui, ó. Que da hora. Agora é decorar o resto da casa. Colocar meu mapinha aqui. Como eu ainda não instalei nenhum mod de decoração pra minha casa da árvore. Quero colocar uma rede, umas cadeiras aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Aliás, que chifre estranho. Vamos fazer uma varandinha aqui. Prontinho. Finalizamos a nossa base. E eu vou mostrar pra vocês como que tá. Olha que legal a nossa casa da árvore. Eu vou deixar claro que tem muitas coisas que eu quero mudar e acrescentar ainda. Mas na real, eu tô muito no começo do Twilight. Então não tem muito o que fazer, né? Bom, fiz uma mini escada aqui pra poder ter acesso às varandas. Na minha cabeça elas funcionavam. Mas eu botei um bloco aqui. E quando eu subo aqui, que eu nunca vou fazer na minha vida. Eu tenho acesso a essa varandinha que na real é bem bonita. Eu não parei pra olhar muito por ela. Mas, nossa, é bem linda na real. Nossa, eu gostei muito. Tem essa daqui que nem utilizável é direito. Nossa, é a primeira vez que eu como desde que eu comecei a decorar a casa aqui. Ó, o mapa pronto que vocês já viram. E a decoração mudou um pouco. Eu decidi tirar um pouco daquelas folhas porque tava em excesso. E agora ficou bem melhor, né? Tem o tapete roxo, tapete preto. Os baús que vocês já tinham visto antes. Tem umas folhinhas agora. A cama. E não mudou muita coisa não. A real é que eu preciso ter mais blocos pra fazer isso. Então, agora a gente vai lá pra Torre do Lique. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vejo vocês amanhã em mais Twilight Forest. Olha que vista linda da nossa casa na árvore. E aí, gente. Sano. Homem. Nossa, o cara é bom, né? Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Pra quem não tá ligado, no último vídeo de Twilight Forest fizemos uma casa na árvore. Que tá bem legal, por sinal. Na real, aproveitando pra falar que os vídeos estão um pouco menores em questão de tamanho do vídeo. Em vez de ter 16 minutos, 18, 20, até na maioria de 10, 11. É porque eu tô gravando todos esses vídeos dessa semana inteira. Em apenas 4 dias. Então, eu tô gravando de 4 a 6 vídeos por dia. Porque essa semana eu tô na BGS. Então, se vocês quiserem que eu grave um vlog na casa. Junto com a galera da Irmandade. Com o pessoal do YouTube que eu encontro na BGS e tudo mais. Comenta aí que só assim que eu vou saber, fechou? E me sigam no Instagram pra ver as coisas, né? E é por isso que eu tô sem fone. Porque meu cabelo tá molhado, tava tomando banho. De qualquer forma, aqui em Twilight Forest eu tava dando uma olhada. E por mais que a gente tenha uma armadura, a gente tá paia. A gente tá fraco, tá paia, não tá legal. E por mais que eu tenha um bloco de diamante conseguido a outra vez. Ainda não é o suficiente pros meus objetivos de hoje. Até porque, honestamente, eu preciso de alguma fonte de comida, né? Seria bem bom. Mas o que vai acontecer hoje, gente, são duas coisas. Primeiro, a gente vai lá na torre do Lich. Bem aqui, olha. Cadê? Deixa eu achar ela. Essa daqui, ó. A gente tá bem aqui. A gente passou pela cobrinha que nós derrotou a Naga. E vai descer até o Lich. Eu acho que eu não preciso do mapa pra chegar lá. Vamos tentar ir a pé. Mas por quê? Porque na torre do Lich a gente vai conseguir muito recurso. Vamos conseguir armaduras, minérios, comida e outros recursos que a gente pode conseguir nessa torre. Porque pra ser sincero, eu tô bem interessado. Por causa que o que eu gosto aqui no Twilight Forest são os itens diferenciados que a gente pode conseguir. Como, por exemplo, uma espada que congela. Ou é um arco. Bom, comentem aí. Mas tem um item que congela que eu quero muito dele. E depois, a gente vai usar todos os recursos que a gente ganhar na torre do Lich. Pra explorar a mina recheada de minérios do Twilight Forest. E lá a gente vai ter que derrotar mobs. Vamos conseguir artefatos. E vamos ficar rico que só. Então, já deixa o gostei. E se inscreve aqui na descrição. Tem todos os episódios de Twilight Forest. Pra quem quiser ver. Ó, a torre deve ser bem por aqui. Pra cá. Ó, essa vai ser a mina que a gente vai limpar depois. E a torre é bem aqui, ó. Já dá pra ver algumas coisas dela. Aliás, e o nome do nosso bichinho da luz, o Vagalume, já foi decretado nos comentários do vídeo. E é Lampião. Ele é uma lâmpada, né? Faz sentido. Pensando bem. Será que eu devia ter trazido ele pra batalha com a gente? Não, acho que não. Porque ele ia correr perigo, né? Não, não, não. Lampião tem que estar seguro. De qualquer forma, esta é a torre do Lich. De acordo com a conquista. Pra gente conseguir. A gente tem que subir no topo da torre. Que é onde que ele vai estar. E depois de derrotar ele. A gente vai tirar os mosquitos venenosos do pântano. A gente vai conseguir entrar naquela floresta escura. E vai conseguir entrar no bioma da neve. O que é muito legal, na real. A gente vai ter várias opções de locais pra ir, pra batalhar. Nossa, essa torre é gigante, né? Bom, tem que começar de algum lugar, né? Vamos entrar por aqui. Na real, quebrei essa árvore aqui só pra gente ter madeira. Com essa madeira aqui, a gente vai poder demarcar os locais que a gente já passou. Assim a gente não acaba seguindo o mesmo caminho duas vezes. Mano, tem um livro me atacando. Tem um livro me atacando. Eu acabei de derrotar um livro. Bom, marquei aqui um explorado. Aqui também. Aqui também. Eita, tá curto. Uh, baúzinho. Espada de ouro com afiação 2, né? Não é tão boa. Uma poção de agilidade já melhorou. E uma de vida instantânea melhorou mais ainda. Deixa eu marcar como explorado aqui, né? Opa, opa. Tem muito mob aqui. Calma. Talvez o grande problema daqui seja arrumar comida. Eu tô passando um pouco de perigo aqui. Não sei se vocês estão vendo. Calma aí. Mano, eu tô com meio coração e tem alguns esqueletos me atacando. Assim, bem normal, né? Consegui escapar. É, eu tinha as minhas dúvidas, mas agora elas já estão sanadas. Vamos mudar a ordem do nosso plano. Primeiro, a gente vai ir na mina rejeada de mineros. Vai fazer uma armadura de diamante completa. E aí sim, a gente vai pra torre do Lid. Eu tinha uma suspenda que a gente tem que fazer isso, mas eu queria ter certeza. E só de entrar na torre lá e ser alvejado, já respondeu todas as minhas dúvidas, né? Tá, o primeiro passo é a gente voltar aqui pra cima na nossa casa. Tudo que é meio inútil a gente guarda. Vou guardar essa picareta também. Agora, com os nossos diamantes, a gente faz uma picareta e um peitoral. Só pra ter um pouco mais de defesa. Mano, olha a minha armadura que estranha. Tô com tudo que dava pra até ao mesmo tempo, mano. De qualquer forma, ainda seria uma boa a gente ter mais alimento pra essa exploração. A gente não tem quase nada de comer. Bom, arrumei algumas coisas que podem segurar um tempo. Vamos ver se lá a gente tem a sorte de achar nos baús coisa pra comer. Mas agora vamos direto pra mina recheada e vamos pegar os minérios dela. Já aqui na mina recheada, o buraco é mais embaixo. Porque nós temos um problema. Aqui tem vários spawners. E digamos que lutar contra a mob e ter pouca comida ao mesmo tempo não são duas coisas que funcionam. Então meu plano é entrar aqui na mina recheada e correr pra quebrar todos os spawners. E depois começar a coletar os minérios. Olha os minérios aí, ó, que eu falei. Tô vendo um spawner ali já. Um spawner. Então se ficha estranho. Não, calma. Dois spawners. Três spawners. Quatro. Cinco. Seis. Agora me cura um pouco porque eu tô um pouquinho sem vida. Quase nada assim, bobeira. Só mais esse spawner aqui. E tá lá. Agora eu vou aproveitar que eu peguei muito carvão e eu já tinha muita madeira. E eu vou espalhar tocha por tudo pra não nascer nada. Ai, que bonitinho. Uma minha galinha no mini esqueleto. Opa, opa. Uou, olha a minha vida. Foi por pouco. Bem por pouco. Bom, acho que quase tudo foi. Agora é mais questão de derrotar os mobs mesmo. Nossa, ele jogou pra bota de ferro. Tá, a bruxa vai ser um problema. É, ela acabou de me envenenar e ela acabou de virar um grande problema. Deixa eu resolver essa bruxa já, porque a bruxa é o pior mob de enfrentar aqui. Mas depois de derrotar ela que eu tenho que me trancar. Então, tranca, tranca. Só alegria. Gente, vocês não tá ligado o que aconteceu da última parte pra esta. Na real, entre esta parte que vocês viram do vídeo e a que eu tô gravando agora, tinha mais uma no meio. Mas começou a chover ultra forte. Caiu a energia. Então tamo em outro dia e sumiu algumas coisas, né? No caso, eu tinha gravado um pouco, porque eu tinha matado alguns mobs. Mas pelo que eu tô vendo aqui, os mobs voltaram. Por mais que eu tivesse matado eles. Que doideira! Bom, mas agora é isso, né? Eu tenho que rematar os bichos. Oh, meu Deus. E eu espero que não tenha sobrado nenhum spawner, porque eu tinha tirado todos antes, né? Põe umas tochas aqui nessa caverna pra não vir nada. E vamos aproveitar e vamos começar a abrir os baús. Então, vamos ver o que tem aqui de bom. Uma música. Ferro. Batatinha. Tocha. É, eu diria que meio porcaria. Mas nós não estamos aqui pra pegar itens porcaria. Opa, de prazo de jeito. Peguei uma conquista. Bom, ganhamos uma conquista. Outro baú. É mais porcaria, né? Eita, bicho novo. Bom, agora que a gente já iluminou tudo aqui e tá praticamente tudo limpo, só tem algumas poucas partes que nascem mob, como esse creeper aqui chatão, acho que tá na hora da gente dar o próximo passo. Que é fazer uma bancada de trabalho bonita, coloca ela aqui, pega isso daqui. Vamos fazer baús. Quatro baús tá bom, né? E agora a gente vai colocar tudo que a gente pegou nos baús. Que, por sinal, é muita coisa, hein? Porém, a parte boa é que agora a gente pode focar o nosso tempo em limpar a mina recheada. Bom, tem coisa que eu não quero pegar. Por exemplo, não vou pegar todos os cobres, né? Então, vamos começar aqui pegando ferro. Redstone é útil, pegar redstone. E vamos limpando aqui porque eu também, além dos ferros, eu quero pegar diamantes. E sim, aqui tem diamantes, só é mais escondido. Também vou pegar um pouquinho de pedra luminosa. Mano, passou um tempo e eu consegui algumas coisas aqui que vocês vão gostar. Bom, temos redstone, pó de pedra luminosa, quase nada de ferro e alguns diamantes. Bom, também conseguimos um pó de transformação. Ah, olha que legal. Com o pó de transformação, se a gente clicar em algum mob, ele vira um mob do mundo normal. Então, sei lá. Se eu usar o pó de transformação naquela ovelha, ela vai virar... Ah, olha, 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 olha. Olha, que da hora, mano, muito doido. Não vou usar? Não, mas muito doido. Conseguimos também uma bancada de... Uma bancada de desfabricação, vocês vão entender ela melhor. E um imã de minério? Um imã de minério não vindo. O que ele fez? Ó, tem um cobre ali, né? Vamos usar o imã de minério. Mas, mas é só isso? É só isso, meu irmão. Meio paia, né? Mas eu não explorei somente esta mina recheada. Eu olhei mais uma pra achar tudo isso aqui de bom. Acontece que nessa que a gente tá agora, eu achei pouquíssimo diamante. Achei coisa de quatro diamantes, pronto. Tudo que sobrou aqui é bobeira. Agora que a gente já limpou a mina recheada e tamo cheio da bufunfa, as coisas ficam mais interessantes. Porque lá JPVP pode finalmente voltar pra casa. Olha a nossa floresta colorida ali. E agora a gente vai poder se equipar. E se equipando, a gente finalmente vai poder derrotar o Lick. Aliás, vamos testar. Legal. Funciona mesmo. Interessante. Eu não sei se eu vou chegar a precisar, mas assim, melhor ter do que não ter, correto? Olha, esse daqui, esse aqui ele vira, vira vaca, se eu não me engano. Mas, ah, que os bichos da toalete eu achei eles bonitinhos. Então, eu não sei se eu mudaria eles, pra ser sincero. Eu acho que deixaria eles assim mesmo. Você é porco, né? Acabei de falar que eu ia mudar e comecei a mudar pra testar. De qualquer forma, já estamos chegando aqui na minha casa, na árvore bonita. Bom, e vamos colocar a bancada de desgraffitação aqui. Pode ser aqui. Ela é bem legal, porque, por exemplo, se eu colocar um bloco de ferro, ele entende que é nove ferro bruto, né? Então, ele vai gastar uma xp pra pegar, mas eu não quero. E assim, ele tem várias utilidades. E uma delas é a gente conseguir árvore do que a gente quiser. Deixa eu só fazer uns baús aqui primeiro. Ó, primeiro a gente faz uma bússola. E vem aqui numa árvore qualquer. Pode ser essa daqui. Quebra as folhas. Quebra essa daqui também. E temos quatro mudas. Mano, vocês... Nossa, olha, isso é muito legal. Porque, por exemplo, tá vendo essa árvore aqui do chão? Ela é uma madeira que a gente só conseguiu no chão das casas abandonadas, correto? Então você pensa assim, mas não existe árvore dela. Como que eu consigo? Eu te explico. Primeiro a gente faz um compasso da natureza, tá bom? E vem aqui na bancada de desgraffitação e coloca o compasso da natureza. Aqui tá dando pra gente madeira de árvore de marquise. Com muda de árvore da selva, eu posso mudar pra marquise, pra árvore arco-íris, crepúsculo adoecido, azaleia, madeira negra, mangue, pinheiro, cerejeira. Isso é com esse item. Dá pra fazer isso com vários outros. Na real, tudo que é craftável dá pra descraftar com isso. O que torna esse item muito legal e roubado. Bom, deixa eu fazer uma calça, bota em capacete, uma espada e um escudo. Agora estamos completos de diamante. E agora a gente pode ir pra batalha. Vamos atrás do Lee. Agora é Lee, né? Vamos atrás do Lee, mano. Vamos pra vingança que agora a coisa vai ficar diferente, mano. Que é lá, JPVP. Gente, tava pensando aqui, da outra vez que a gente veio aqui, ainda hoje, né? A gente tomou um sacode, né? A gente veio aqui e passou vergonha. Será que agora que a gente tem uma armadura completa de diamante, essa história muda? Porque às vezes o problema era eu, né? Imagina. Esses livros aqui não atacam, não? Deixa eu aproveitar e a gente pegar umas portas aqui enquanto isso, porque aí não nasce mais móveis. Agora todo mundo que tava ali brincando entre eles. Ó, tranquilinho. Tá, e com isso limpamos aqui o começo do primeiro andar. Primeiro eu vou olhar essa sala aqui. Eu vou olhar todas as salas, pra gente poder pegar todos os itens saros que tem por aqui. Ah, aqui não tem nada. Uma biblioteca. Putz, é uma sala aqui que eu não tinha visto. Nada. 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 Uh, aqui parece ter coisa. Ou não? Ah, não. Não. Nada. Ah, sobrou aqui. Tá bom. Estamos aqui numa outra sala. Aqui aparentemente é uma biblioteca labirinto. Ó, aqui tem um baú. Uh, já temos alguma coisa. Primeiro item. Conseguimos um arco. Muito bom, na real. Uh, umas poções que eu não vou usar, obviamente, né? Porque eu tomaria uma poção que me dá fraqueza ao veneno. Não faz sentido. E aqui só tem um spawner de aranha. Tá, oficialmente, então, limpamos todas as salas do primeiro andar. Ou do térreo, né? Agora, a gente vai subindo cada vez mais... Ah, aqui que tá um spawner de esqueleto que tá me atacando. Deixa eu quebrar. Agora, o negócio é a gente subindo cada vez mais aqui nessa torre. Entrando nas salas que tem pra explorar. Olha, ali tinha uma sala que a gente não passou. Tem que fazer um buraco aqui, ó. Deu cair ali, ó. É, mas é mais uma sala vazia. Mas o meu plano agora é a gente andando andarzinho, andarzinho, bloco por bloco e explorando tudo. Até a gente saber tudo que a gente pode encontrar aqui. E não faltar tanto pra chegar no topo. Se vocês olharem ali, ó. Tô achando que tem... Ah, tem um spawner ali. Vamos quebrar o spawner. Acabou o spawner. Agora, a gente desce um pouquinho pra me defender os mobs. Opa. Calma a gente correr pra cá que eu tô com pouca vida. Boa. Uou, quase que eu fui derrotado. Olha a minha vida. Mas tá dando tudo certo por enquanto. E a parte boa é que agora eu tenho certeza que a armadura de diamante foi uma boa. Porque antes eu não tava nem conseguindo subir aqui. Eu tava sendo atacado toda hora. Eu ainda sou atacado? Sou. Mas agora tô sobrevivendo. Tá, vamos continuar subindo. Vamos ver quais são os próximos spawners e salas pra gente entrar. Lembrando que quanto mais a gente sobe... Ó, ali é o boss. As salas vão mudando e os itens também. Ah, que susto. Mano, maior susto, gente. Olha aqui, ó. Zombie feioso. Tem uma sala de areia aqui que não tem nada. Tem uma sala de areia que também não tem nada. Tem uma sala com água podre. Eu vou pisar. Nada. Ah, toda a água daqui é água podre. Mais nada, né? Tá bom. Tô vendo um spawner aqui. Já vou vir quebrar. Boa. Sala deserto. Nada. Sala água. Nada. Sala spawner nada. Mais um spawner aqui. Deixa eu quebrar. Foi. Boa. Olha uma sala que tem as madeiras, mas não foi o que coloquei nessa vez. Mas também não tem nada. Esse lugar aqui é muito estranho. Tipo, parece que sempre vai ter alguma coisa, mas nunca tem nada, sabe? O baú, uma poção de regeneração. Até que não é ruim, não. Mas a real é que eu queria um item encantado, um item diferenciado. Então, por enquanto, eu não tô tendo nada muito... Na licença, cara. Caramba, é, parceiro. Não tô tendo nada muito uau. Se eu subir mais aqui, vai nascer o boss. Então, deixa eu ir pra aquele lado ali ver as coisas que tem pra explorar naquela sala ali também. Nada. Derrubeu os dois. Tá, deixa eu ver onde aqui vai ter spawner. Boa. Quebrou o spawner. Sala da água, só que um pouco mais bonita, com o Enderman. E sala de cacto. Ah, eu vou levar. Nunca se sabe que eu não vou precisar de um cacto. Bom, foi tudo. Agora só resta a gente tentar o chefão. GG, simbora. Bom, gente. Como eu vou batalhar com o Lich agora, eu resolvi colocar os meus fones. Porque eu preciso escutar tudo. Porque o Lich é um boss muito poderoso. Tomei minha poçãozinha de regeneração. E vamos entrar aqui na área da batalha. E pra derrotar o Lich, funciona assim. Ele vai atacar uma enderpeão. E eu tenho que rebater ela nesse escudo dele. Enquanto eu não quebrar todos os escudos, ele tá imortal. Um detalhe importante é que quando eu consigo a partícula laranja dele, é que ele vai atacar uma bola de fogo que me mata numa só se não acertar. Ó, ó, tá tudo laranja aqui, então agora tem que correr. Corre. Boa. Agora dá pra acertar ele rapidinho. Ai, consegui. Boa. Só tem mais um escudo. Se eu acertar esse escudo aqui sem morrer, eu tô bem. Mas não vai dar. Agora tem que desfiar. Ó, o Lich vai atacar a bola de fogo de novo. Tá marcando aqui. Corre, boa. De novo. Nossa, vai ser uns três agora. Tá, agora vai dar pra acertar ele. Boa. Agora tá só eu e o Lich. Nessa fase, o Lich... Eu consigo colocar bloco? Começa a spawnar alguns mobs. Mas pra nossa sorte, agora... Eu já consigo começar a acertar ele com a minha espada. Só que ele ainda tem essas bolas de fogo fortes. Então tem que tomar cuidado. Boa. Tá. Pra nossa sorte, eu já sei a dinâmica pra combater o Lich. Mas como vocês estão vendo, ele é um pouquinho forte, né? Tá, calma. Se ele acertar aquela bola de fogo uma vez que seja em mim, é morte na certa, tá? Desvia, 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 desvia. Toma cuidado. Boa, 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 boa. A batalha é assim. A gente vai correndo mesmo, desviando dos ataques. E toda vez que rolou uma brecha, a gente bate nele. Boa. Eu fui metade da vida do Lich. Aguantando a fase que ele vem da espada. Eu acho que ele ainda atira a bola de fogo. Mas eu vou ficar aqui no cantinho. Porque, mano, ele é muito forte. Eu vou morrer. Então eu vou ser inteligente, mano. A batalha é uma estratégia. Quer saber? Eu vou pra cima. Lich. Aqui é a lajota PVP. Nossa, vocês não estão ligados o quão perto de ser derrotado a gente ficou nessa batalha. O Lich é muito forte. Uma daquela bolinha de fogo acertada certa, gente, era a raça pra cima. Caraca. Bom, o prêmio é o tropeão de Lich, aquela varinha dele de tacar Enderpeus, mais Enderpeus, mais espada e alguns ossos. Toma. Boa. Bom, tem esse local aqui pra olhar, mas não tem nada nele. E a parte boa é que agora tem vários biomas que a gente pode explorar finalmente. Como aquele da neve, que já dá pra ver a torre do boss. Mas uma coisa importante que vai ter mudado agora, a gente vai ver isso perto da nossa casa. Então vamos pra lá. O legal é que agora, como eu tô com a Enderpeus, consegui me teleportar pra cá, a gente anda por cima dos 40 mil árvores que tem por aqui, né? Bom, estamos aqui na nossa casa. E agora a gente pode fazer uma exploração em locais diferentes. Como, por exemplo, a floresta escura. Que agora não é mais tão escura assim. Continua sendo e continua me dando medo. Mas agora dá pra entrar lá. Colocar nosso troféuzinho do Lich bem aqui, ó. E agora a gente vai derrotar os próximos chefes, tudo num só episódio. Imagine que você tem um inimigo muito poderoso à sua frente. Muito rápido e forte. Mas você tem o poder de deixar ele fraco e lento. Esta é a espada de gelo. Hoje eu vou enfrentar 4 calabouças de yeti para conseguir uma armadura tunada e ficar com resistência a gelo. Pra depois eu ir na torre da aurora. E assim, podendo finalmente conseguir a minha espada de gelo. E depois, você já sabe o que acontece. Se vocês querem ver exatamente como foi tudo, já assiste até o final e deixe o gostei. Doa Light Forest. O local que temos a vista mais bonita da floresta gamer. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Notícia interessante. Primeira vez que eu tô com o cabelo grande e que eu fico doente. E ficar doente deixa o cabelo ressecado. Vocês sabiam dessa? Comenta aí, eu não sabia. Então meu cabelo tá estranho. Sem julgar nos comentários, tá bom? Senão já vai chegar aqui, ó. A cobrona, hein? Parei, parei, parei. De qualquer forma, como no último vídeo a gente derrotou o Lich, agora eu quero dar o próximo passo. Olhando as conquistas de tua Light Forest após a gente derrotar o Lich, a gente pode enfrentar a Hidra, subir nas terras dos gigantes, derrotar esse treco estranho aqui e a Rainha do Gelo. Como recentemente aqui no Minecraft rolou a Mob Volt, eu até fiz um vídeo sobre, teve vários animais que apareceram nela. E do mesmo jeito que um Mob venceu, dois perdeu. Porém, um dos Mob que tava nessa batalha pra entrar no Minecraft era o Pinguim. Recentemente, pra quem me acompanha no Instagram, eu viajei e vi Pinguim na vida real. No Brasil, tá? Não fui pros polos norte e sul não, tá? Eu ainda me encaixo nesta imagem aqui, infelizmente. Então, ainda não fui pros polos lá. Tome. Carme de Alaprua. Essa é a tradução. Nossa, que recupera muito. Tá bom, já descobrimos que comida a gente vai farmar. Beleza. Não adianta correr. Tome. Tome. E nessa dungeon que a gente vai hoje de gelo, a gente vai ver Pinguins. Então, pelo menos em algum local do Minecraft vai ter. Agora, vamos só farmar um pouco de comida, porque eu tô morrendo de fome. Quer dizer, não morrendo literalmente. Só perdi um pernil, como vocês podem ver. Mas eu não tenho nenhuma comida assada. Então, a gente precisa disso. Tome. Tome. Eita, isso é... Tome. Tava com a armadura, só pode. Pior que eu queria achar mais daquele bicho lá, que parece uma vaca mais magra. Não sei o nome daquilo lá, não. O bicho que tem o chifre lá, o mamu. Não, não é mamute, não, né? O cavalo-vaca ali, por causa que a comida dele era muito boa. Só que eu não tô achando muito, mas tem que ser as ovelhinhas mesmo. O que ali? Será que era se eu ir lá? Ah, eu sou curioso. Vou dar um zói só. Só vou dar uma mini bizoiada. Coisa boba, assim. Uma olhadinha de leve. Eu tô achando que aqui é o labirinto do minotauro. Depois eu tenho que dar uma pesquisada pra confirmar. Mas por agora, não vamos entrar ali, não. Ainda mais sem comida. Olha, faz um barulho de vaca. Vocês ouviram? Faz... Ué, cadê? Eu tô doido? Comidinhas feitas. E agora que a gente tá com as comidinhas feitas, a gente pode vir aqui no nosso mapa e ver que a área do gelo... Nossa, aqui é grande, por sinal, né? Só pra ter certeza, né? Ela fica bem pra cá. Pra cá? Ah, ok. Então, eu vou passar o labirinto da Naga. Cara, eu vou levar meu mapa, é melhor. Você quer ver o MLG da hora? Eu acertei. Vocês não podem reclamar. Foi estranho, mas eu acertei. O pior é que eu tava com aquele sentimento enorme de que eu ia errar. Eu ia ficar com uma cara de pastel, assim, ó. Você sabe onde enfiar a cara, sabe? Por sinal, o canal do Lajota passou por uma mudança. Deixa eu contar pra vocês. Agora, todo dia, os vídeos saem às 11h11 e às 6h06. Eu achei que ia ser mais engraçado e mais fácil de lembrar. Então, é 11h11 e 6h06 da tarde. Quero ver a partir de amanhã vocês vindo comentar 11h11. Eu já tava atualizando os vídeos do canal. Quero ver, eu quero ver. Tá, aqui vai ser a torre do Lich. Então, se eu não me engano, andando só mais um pouquinho pra frente, vai começar. Aí, ó, essas mini torrezinhas que vocês conseguem ver aqui, se eu não me engano, são aonde ficam os yetes. Derrotando o yete, a gente consegue uma armadura bem legal. E depois a gente segue, aonde vai tá a rainha de gelo? O que é aquilo? Mano, o Lobo Pidão tá gigante. Ele ataca? Uai, o Lobo Pidão não dá dano? Que isso? Ele tacou o ataque dos Lobo Pidão em mim. Sai, Lobo Pidão! Nossa, parça. Isso aí, mano. Aqui é Lajota, campeão do FC Invicto. Ele me atacou depois da morte? E esse é... Me solta, me solta! Ah! Aquele ali é um yete, pra quem não sabe. Mas eu não sei se ele é uma versão pequena do yete, se eu não ia tomar maior. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho. Até que é legal usar esse cajado mágico, né? Tá, pelo que eu vi no mapa, andando pra esta direção que a gente vai encontrar o local dos yetes. Bom, de qualquer forma, não ligo pra isso, porque o que eu quero tá bem aqui. O lar dos yetes. E aqui as coisas vão ficar mais complicadas. Tomem. 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 Oxi. Tomem. Tomem. Ué? O que que é isso aqui? Pelo Ártico. Que dá pra fazer... Bota Ártica, calça. É basicamente a armadura que a gente faz com yete. Porém, dropa bem pouco. Na real, a bota, ela dá 2 mais 2. É, ela é um pouquinho mais fraca que a de diamante, mas ainda é bem boa. Quando eu chegar bem ali perto, vai nascer o boss. Vamos ver... Tá, calma, calma. Esse é o yete alfa, tá? Calma. O yete alfa, ele é basicamente um super yete. Que isso aqui não funciona nele. Isso aqui funciona? Não funciona nele. Legal. E, obviamente, diferente dos outros yetes, ele é bem forte. E ele pode me congelar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, não tô com frio, não. Será que se eu tivesse algum item de fogo, eu ia dar mais dano nele? Bom, a parte boa é que ele não recupera a vida. Olha, ele sentou aqui. Ele tá chorando. Toma! Mano, mano, nossa! Combamos ele, vocês viram isso? Mano, combamos ele total. Pera aí. Aí sim, é batido no gelo. Tá, esses gelos que ele joga aqui, se a gente consegue ficar congelado, pelo que eu entendi. Opa, dá licença. Boa tarde. Tá, então, eu acho que, pelo que eu entendi, a tática pra derrotar o yete fácil é ficar correndo dele, esperando ele começar a chorar. Esperando ele começar a chorar, a gente taca. Mas, mano, eu tô muito forte, porque olha isso aqui, ó. Já era pra ser, yete. Mano, eu não vou nem recuperar minha vida. Ah, não, ele não morreu não, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, eu falei que eu não vou recuperar a vida, eu não vou. Vai ser na mão, então. Nossa, eu vou te derrotar na mão, yete. Calma aí. Mano, me recusa a comer qualquer coisa. Eu vou derrotar ele na mão, é uma promessa. Tome! E eu... Derrotamos! Com isso, pegamos uma conquista. E também temos o baú do boss, que dropou um troféu do yete. Pelo de yete alfa. Uh! Aqui ficou bom. A armadura de yete é melhor que a de diamante. E ela é encantada, com proteção 2xp na 4. E bomba de gelo? Ah, eu vou levar. Tá bom. Eu acabei de tomar uma decisão. Eu vou derrotar mais um yete. Se eu conseguir fazer uma armadura completa de yete, ela é muito melhor que a armadura de diamante. Tanto em encantamentos, que a minha não tem, quanto em defesa. Então, pra gente derrotar a rainha de gelo, vai ser muito mais fácil. Mano, do jeito que tá ficando essa batalha aqui, eu acho que na hora de enfrentar a rainha, eu vou ter que pegar uma blusa. Tá esfriando. Olha, amigo, tudo bom? Dá pra eu mexer num... Dá licença! Mano, pior que eu tentei ser legal, vocês viram. Tá bom, mais uma toca de yete. Yete alfa, no caso, né? Agora é só entrar e derrotar. E tá lá, mais um. Ficou mais fácil agora. Faz um troféuzinho. Eu já tenho 12 peles de yete. Pra fazer uma armadura, a gente usa 24. Então, eu tô começando a achar que eu vou ter que derrotar os outros dois que tem aqui. Espero que seja o suficiente, porque senão a gente vai ter que ir pra outro local de gelo. E é de yete alfa, então derrotar esse daqui aleatório não vai funcionar. Bom, vamos torcer pelo melhor, né? Bem que eles poderiam dropar comida. Pera aí, calma aí. Ah, não funcionou. Eu queria ver se essa bomba de gelo ia congelar os bichos, mas se não congelou esse bicho pai aqui, imagina o yete. E olha, até aqui já dá pra ver um pouquinho do castelo da rainha de gelo. Prontinho, mais um boss yete. Agora é facinho de novo. E... Finalmente, a última dungeon. E só pra quem tiver dúvida, eu vou ensinar o macete. Primeiro, ó, bate nele um pouquinho pra ele te jogar pra cima e ficar louco. Aí depois é tranquilo, você só anda em círculo enquanto ele fica jogando as coisinhas dele. Por algum motivo, na real, dá pra quase não ficar parado. A mira dele é bem ruim, ó. Ele só desvia um pouquinho aqui, ó. Prontinho. Vem de boa. Aí, em algum momento, ele vai se cansar de jogar as coisas e começar a chorar. Aí você vem com a machadada e tome. 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 Iou. Iou. Tome. E dá pra tirar quase a metade da vida dele só assim. Aí, com o machadinho bobo aqui, ó, de madeira, de ferro, duas vezes eu vou derrotar ele. O problema é como que eu vou derrotar a rainha, que eu não sei qual é os padrões de ataque dela. Ué, vocês viram? Eu usei o cajado e funcionou dessa vez. Não entendi o porquê, mas não vou reclamar. De qualquer forma, agora, se a gente vier aqui e fizer uma bancada de trabalho, nós finalmente temos a nossa armadura de Yeti. E olha que fofinha. Ah, eu amei. Façam funnites minhas com ela, por favor. Dá licença. Tô falando com o pessoal. Bicho feio. Bom, enfim, é isso. Agora, como só falta um castelo, só por garantir segurança, eu vou pegar só mais um pouquinho de comida. E a gente pode começar a escalar ele daí. Aproveitei também e já peguei uns bloquinhos. Na real, eu já tinha, né? Eu só transformei em bloco. Mas agora a gente vai subir na parte pra enfrentar o chefão. E aqui começa a ficar meio complicado. Mas a parte boa é que agora a gente finalmente vai ver os pinguins. Oi! O que é que é isso? Esse aqui parece meio que um mini fricô bar, né? Oi, bebê. Ele come alguma coisa, será? Como isso aqui? Ele dropa algo, será? Pena. Tadinho, pinguim! Desculpa! Será que dá pra domesticar um pinguim? Comentem, por favor, porque se der, eu vou entrar... Nossa, que lugar bonito. Ô, de verdade. Ô, que lugar bonito, gente. Esse aqui tá facilmente no top 1 lugares mais bonitos do Minecraft. A questão é, tem alguma entrada ou eu tenho que fazer a entrada? Ah, aqui é uma entrada. Oi? Oxe, o bicho tem gelo? Se eu não me engano, é nesta dungeon que a gente consegue a fantástica espada de gelo. Ou o arco, se eu não me engano. Bom, espero que seja. Se eu conseguir, vai virar título porque eu gosto muito de espada e machado. Quer dizer, espada e itens especiais, vocês vão saber. Bolachinha de labirinto. Deixa eu comer uma aqui. Gostosa. Ah, isso aqui é mais um andar ou não? Ah, isso aqui é mais um andar da torre, tá bom. Era pra botar aqui? Ah, que susto! Cadê os baús? Eu quero baú. Olha aí, mais um amuleto do mantenedor, o que é muito bom porque agora que eu tenho quatro amuletos do mantenedor, juntando eles eu faço nível dois. Então agora mais itens do meu inventário vão ser salvos caso eu morra. Que pra quem não sabe, esse item, ele é o que faz quando eu morrer alguns itens se mantendo no meu inventário. Opa, tem mais um baú ali? Ó, tem um livro de infinidade. Isso é bom. Se eu conseguir pegar uma bigorna, eu posso fazer uma arco de flash infinito. Isso é muito roubado, na real. Tá bom, mais uma subidinha bonita. Baús? Tem baú no grupo? Ah, só o bicho do gelo. Eu tô à procura de baús e de bosses. Quer dizer, de um boss, né? Só tem um. Eu tô achando que eu não congelo mais por causa da minha armadura. Porque esse bicho era claramente pra me congelar, eu acho. Mais um amuletinho, mais pelo ártico. Peraí, parça. Oxi! O que foi isso? Deixa eu ver esse parkourzinho aqui, ver se tem alguma coisa boa pra cá. Ó, foi esse bicho aqui, eu acho. Vou defender um pouco pra ver se ele faz de novo. Não. Agora eu não sei se foi ele ou não. Pior que agora eu queria saber se é esse bicho mesmo que faz isso. Ó, ele tá de outra cor o olho dele. Ou não? Não. Eu acho que não é ele não. Eu acho que foi um acaso de eu me confundir. Ah, não é. Ah, ele sim. Eu acho que é quando um desse bicho de gelo é derrotado por outro bicho de gelo. Pô, bem da hora, na real, né? De qualquer forma, vamos continuar subindo aqui. O pauzinho. Ó, ele vai explodir. Aquele ali também vai, ó. Esse aqui também vai. Que da hora! Eu ainda não entendi exatamente o que vai acontecer, mas eu gostei. Que da hora! Vira tudo vidro. Então já suba ali e vê se tem algum baú. Calma aí. Arco de gelo. Ah, literalmente um arco de gelo. Aqui está o nosso primeiro item especial desta dungeon. Nossa, eu tô muito feliz. Calça ártica. Neu. Tá, eu vou... Uh, aqui tem um baú. Ó, eu tenho mais item pra fazer. Um boleto mantenedor. Ele vai até o nível 3 ou não? Vai. Tem que juntar mais dois, então. Então acho que eu vou subir aqui agora e ver se tem mais alguma coisa. Arco do Ender. Ó, as coisas estão ficando boas por aqui, né? Tá vindo só os drop insano. Como que funciona esse arco Ender? Ó, ali tem um baú. Não é assim. Bom, ó. Ele tem algum efeito especial de aquele do Ender. Se eu não posso teleportar onde eu acerto, será que eu troco de lugar com quem eu acertar? Bom. E, ó, espada de gelo. Mano, nossa, tamo muito bem. Tamo muito bem. Pegamos também um item bem doido aqui, que eu vou salvar. A espada de gelo tem repulsão, durabilidade e julgamento. Fora o fato de ela congelar que eu acertar. Nossa. Ó, tamo bem demais. É aqui que sobe? Não. Eu tô procurando a subida pra chegar no andar do boss. Vamos testar nele aqui primeiro. Primeiro, vamos testar a espada. Que da hora. Funciona mesmo. Ó, gostei demais. Ó, muito doido, na moral. Mais um arco de gelo? Eu não sei se eu pego. Ah, vamos pegar, vai. Olha o ditado, né? Melhor sobrar do que faltar, né? Enfim, eu já subi muito na torre. Em breve, eu acredito que alguém já vai estar no andar do boss. Ó, né? Subida. E agora, a qualquer momento, a gente já vai ativar o boss aqui da tua light. Olá. Tem algum boss aqui no grupo? Ah, é bem aqui agora. Tá bom, vai. Bora lá, então. Vamos derrotar esse bicho aqui. Tá. Boa. Rainha de gelo. O problema é que eu ainda não sei como derrota ela. Então... Ah, funcionou mais ou menos. Funcionou mais ou menos. Na real, não tirou nada de vida. Então, não funcionou nada. Opa, agora foi. Tá, então não dá pra derrotar ela da espadada. O problema é qual que é o ataque dela. Ah, tá. Existe um mundo que o ataque dela é spawnar esses bichos? Ô, quando ela dá essa baixada, eu acho que se ela me acertar, vai ser problemático. Porque, como vocês viram, ela derrotou o próprio bicho. Que eu não consigo derrotar num mundo só. Ô, que isso? Ela tem um ataque que ela abaixa... Nossa, tá. Sorte que não pegou em mim. Tá, mas por enquanto tá tranquilo. Mano, se ela acertar um desses ataques de abaixar em mim, eu acho que eu vou de F. Mano, ela tá caçando a minha espada. Vou pegar minha espada normal. Ah. Tá, ela tá pegando mais forte agora. Mas, por enquanto, ainda tá tranquilo. Boa, 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 boa. Mano, mandamos bem demais. Acho que já ia ser solado. A gente derrotou tranquilinho ela. Então, não é que a gente tem uma armadura boa e tudo mais agora, né? Mas... De boas. E ganhamos o Tribal. O que ele faz? Ah, três flat de uma vez. O troféu dela. E se não me engano, agora vai ser rápido pra quebrar... É, agora é rápido pra quebrar essa parede. Então, GG. Mais uma dungeon que a gente derrotou. Agora eu quero ir pra casa, porque eu quero ver como funciona minha espada de gelo em outros mobs. Até porque ela tá com pouca durabilidade já. Eu tava pensando em alguma maneira de descer, mas dá pra fazer isso aqui só. Agora vai tranquilinho aqui, ó. Admirando a paisagem do mundo vasto. Ai! Quase caí. O que eu faço esse MLG? Mano! Vocês viram a minha vida? Eu quase fui de aça pra cima. Ainda bem que não soube certo no final. Mas isso é pra eu aprender que eu tenho que ficar bom no MLG. Só antes da gente guardar nossos itens, eu quero testar tanto o meu arco de gelo, quanto a minha espada de gelo aqui no bioma escuro que me dá medo. Toma uma baiada já. Pode vir, cachorrão. Vem, parça. Pode vir. Sem medo. Vem. Vem, telemeu fantasma mesmo. Vai lá, congela. 3, 2, 1. Ih! Agora ficou... Cadê o tribo? Você vai tomar o tribo? Agora a história é outra. E no pior dos casos, eu quero ir ali, ó. Tome. Tô aqui, gente. Ah, mas eu não quero voltar. Tô aqui, ele volta. Mano, bom demais. Agora a história tá diferente. Temos a espada de gelo, o arco... O arco congela também? Deixa eu só ter certeza aqui. Congela, acho que o arco é melhor que a espada ainda. O arco do Ender e o tribo. Mano, tá muito roubado. Agora dá pra derrotar vários bosses de uma vez só. Nada melhor que uma carninha pra alimentar, enquanto eu tenho essa minha roupa que parece de sacola de prática. Hoje é um grande dia. Porque hoje a gente vai derrotar o quarto boss da tua Light Forest. O Minotauro. Com os itens que a gente consegue dele, a gente vai poder finalmente entrar nessa floresta tenebrosa que me dá medo. Quer dizer, ó... Tem que acertar. Calma aí, ó... Calma aí, ó... Por que vai torto esse arco? Aí, eu já consigo entrar nessa floresta macabra. Pera aí! Você se dá um pouquinho de medo, tá? Calma, calma aí, que eu tô brincando, tô brincando. Uh! Tá. Pera aí, parça. Ele jogou uma semente em mim? É uma semente. Por mais que eu já consiga entrar na floresta, ela meio que tem uma dungeon. E pra eu entrar nessa dungeon, eu tenho que ter a cabeça do Minotauro, se eu não me engano. Então, hoje, a gente vai dar o nosso mapa. Qual é esse daqui que é o labirinto do Minotauro? Eu acho que é esse daqui. Vem pra cá. Na real, não é. Olhando no mapa, tem essa pontinha aqui, ó. A gente achou isso aqui em outro vídeo. Eu tenho 99,2% de certeza que é lá. Então, vamos começando pra lá, e ver se a gente já pode entrar no labirinto do Minotauro pra tentar derrotar ele. Mano, eu achei muito legal a minha decisão de morar nessa floresta gamer aqui, que tem todas as árvores coloridas. Parece um teclado... Mano, parece um teclado que fica piscando colorido. Eu acho muito legal, sério. Por sinal, tá batendo muitos comentários, senhorita ovelha, sobre pessoas perguntando quando que saem os vídeos de tua light e que tá perdendo eles. Então, a resposta é simples. Primeiro de tudo, você pega um vagalhame, porque a gente vai pra um local escuro, e daí coloca ele aqui na cabeça, ó. Ilumina. Ilumina por onde a gente anda. E a segunda coisa é clicar aqui na descrição, que tem a playlist completa de tua light pra vocês maratonar. Até porque é dois vídeos todo dia. Um às 11h11 e outro às 6h06. Muito da hora, né? Tá, e já... Vocês conseguiram ver essa motoca passando aquele fundo? Enfim, aqui é o pântano, então, se eu não me engano, era bem ali a entrada. Exatamente ali. Bom, este aqui é o labirinto que a gente vai ter que entrar e enfrentar. Mas, eu fiz uma decisão meio burrinha, então, só um segundinho. Como a minha espada de gelo já tá quebrando, só pra não faltar, vai fazer um machado de diamante, que é uma ótima ferramenta de combate. Agora sim, a gente pode ir pra lá. O legal daqui é que aqui embaixo as coisas já começam a complicar. Os blocos demoram uma eternidade pra quebrar. Então, meio que assim, sobreviva o labirinto. Ah, boa tarde. Ups, você também. O quê? Você trofa o quê? Carne crua, tá bom. Opa, dá licença. Bom, pelo que a gente pode ver, agora é o labirinto que nós vamos ter que enfrentar, basicamente derrotando... Homeboy? Uai, uma parte com água e uma parte com lava aqui? Tá, esse labirinto aqui, ele tem um mapa. A gente pode conseguir um mapa desse labirinto? Juntando oito papéis e um foco de mapa de labirinto, a gente tem um mapa do labirinto. Ou a gente pode dropar esse item do mob, mas é bem raro. Porém, no nosso caso, a gente vai estar contando com a sorte de achar o item. Uh! Ah, pro labirinto, esse aqui é um local bem bom, né? A famosa luz do fim do túnel, né? Esse barulho de vaca é estranho. Vamos explorar... Opa, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Vamos explorando aqui, tentando entender o que a gente acha a cada antar, ou local que a gente passa. Uou, parece que esse labirinto é infinito. Não acaba. Mano, isso aqui não tem fim. Uh! Opa, opa. Estão vendo aquele baú ali, ó? O sinalzinho? É baú de armadilha. Deixa eu ver se não tem nenhuma linha por aqui. Tá, consegui quebrar. Temos papel, folha de aço, que dá pra fazer uma armadura bem boa. Carvão, normal, né? A nossa sorte é que a gente foi bem inteligente e conseguiu se esquivar ali na armadilha, mas numa dessas a gente já podia ter de arrasta. E aqui é um caminho sem saída. A parte boa é que do jeito que tá as coisas agora, a gente já tem 11 folhas. Conforme a gente for derrotando aqueles minotaurinhos ali, aqueles homens vaca boi, a gente pode ter a chance de dropar o item que faz o mapa do labirinto. Opa, você vai dropar, parça? Não. Mas ele dropou umas comidas boas também. Tudo, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Opa! Achei algo ou não? Achei mais um baú. Ó, esse baú aqui não tá com sinal de armadilha. Tô tentando pensar se eu confio ou sou seu burro. Eu vou ser burro, vai. Não deu nada. Dá licença, aquela jota exploração do Toalete Forest. Olha! Abri mais um caminho. Que isso? Besouro! Fogo? Mano, besourão de fogo. Bicho novo. Ó, esse aqui é de armadilha. Pegamos o melhor item. O amuleto do mantenedor. Com ele, a gente vai fazer mais um do nível 2, que vai juntar todos. Vai fazer um nível 3, que é o nível máximo. Tá, pra cá não tem nada. Vamos aproveitar aquela explosão que a gente fez, pra poder explorar esse outro corredor que vai ter aqui agora. Boa tarde, corredor novo. Tá tendo muita grade aqui. Eu tô começando a achar que a gente baixar alguma coisa. Ok. Uma área com spawners. Tá bom, toma. Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu quebrar aqui. Tem mais algum spawner aqui? Não, tá. Foi, boa. Também tem baú. Vamos ver. Uh! Peitoral de folha de aço. Olha, protege mais que o meu. Uma calça e uma picareta. Uh! Boa! Foco do mapa do labirinto. GG. Agora, a gente precisa arrumar madeira. Na real, eu achei uma senda do labirinto. Então, isso vai ser bom. Vou pegar um pouquinho das tarbas aqui. Isso, dropa o graveto. Vamos aquela ali, então. Quebra tudo aqui, bonitinho. E agora, é só fazer o mapa do labirinto. Ó, a gente tá avançando rápido nisso aqui. Não estamos mandando bem demais. Desce aqui. Usa o mapa. E agora, o negócio é andar e mapear, né? Então, vamos andar pelos que a gente já conhece. Opa, o besourão tá louco. Sai, besouro! Sai! Sai! Ele não me solta. Tá, derrotei. Ô, besouro é um bichitão pra tomar cuidado. Vamos saber. Bom, de qualquer forma, como esse primeiro andar inteiro, eu já andei. Vamos dar uma mapeada nele legal. Bom, eu acho que eu mapeei tudo. Ah, me parece que é tudo. Tem mais um negocinho de mapa. E eu acho que eu vou fazer pro próximo andar. Aqui, ó. Se a gente olhar o mapa aqui inteiro, a descida é bem aqui onde eu tô mirando. Nesse quadradinho aqui. Os vermelhos são lava. Os azuis são águas. Os verdes eu não lembro. Acho que é a raiz. E demais é isso. Não tinha nada muito interessante. O marrom geralmente é madeira. Então, a gente pode ter baú. Mas a gente faz mais um mapa. E eu tô achando que por mais que a descida esteja logo aqui, antes de descer mais um andar, eu vou ter que ir pra casa pra guardar esses itens aqui. Que o meu inventário lotou. Ó, eu acho que esse mob aqui eu não mostrei ainda. É um slime de pedra. Que ele dropa slime, literalmente. Ah, uma saída. Ah, foi a saída de antes. Na real, o que eu vou fazer pra dar uma economizada de tempo aqui, pra gente não fazer muita viagem, é o seguinte, ó. Fazer um baúzinho aqui. Tudo que a gente não tá usando, eu guardei. Pegar um pouquinho mais de madeira caso precise. E acho que dá pra ir tranquilo pro próximo andar agora. Agora, aqui ó, descida bem aqui. Aí ó, bem aqui. Quebra essa gradezinha aqui, paia. Joga lá fora. Vamos guardar esse mapa por algum... Será que o mapa atualiza ali embaixo? Pera aí, vamos ver. Ah, não, o mapa não atualiza. Tá bom. Então pega esse mapa aqui, guarda. Vamos gerar o mapa deste outro andar. Marcação, só pra lembrar de onde a gente veio. Uh! Esse andar já é diferente, ó. Já tem bloco de cogumelo. Já estamos vendo mudanças. Esse derrotando aqui a galerinha tranquila e aí é parça. Primeiro baú, esse não é de armadilha, tá. O papel eu vou levar. Acho que só esse que eu vou levar. Aí agora eu tenho duas opções. Ir andando tudo com a maior calma do mundo. Ou ir correndo e mapeando os corredores. Ah, oi. Esse aqui é o boss, tá. Deixa eu atrair o creeper pra cá pra ele explodir. Ih, achei que ele abriu uma parede pra cá, abriu nada. De qualquer forma, se eu não me engano, eu não vou conseguir ter certeza absoluta. Mas esse labirinto, ele é pra ter uma sala do tesouro. E eu tô achando que aquela sala ali, ó, no mapa, que tá toda preta, sabe? Ó, bem aqui. Mas, pra eu poder quebrar essa parede, primeiro eu tenho que derrotar o boss. Porque daí começa a quebrar a parede fácil. Tá, deixa eu mapear tudo primeiro. Ah não, fogo não! Mano, esse aqui é o único bicho que dá trabalho daqui. Ah, mas eu acho que fora aqui em cima não falta nada. Bom, mas como eu já dei uma boa numa explorada aqui, só é essa sala do tesouro de importante e aquele canto que eu não fui ainda. Dá pra ir agora, na real, vai? Só pra ver o que tem aqui. Ah, vários dados. Vamos derrotar o boss Minotauro logo. Primeiro eu vou derrotar todo mundo que tá aqui afora tentando atrapalhar. Não sou bobo nem nada. Equipar meu escudinho. E, parça, se prepara. Já tomou um arco de gelo, hein? Ih, ele não congela. Calmei, 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 calmei. E, defesa, ele vai dar um super ataque. Uou, calma, calma. O Minotauro, ele é uma versão melhorada daquele lá, porque o outro era tipo um homem vaca. Esse aqui é um homem vaca com o resto do... Calma aí, calma aí. Tá, a parte de banco não é tão forte. Já foi metade da vida dele. Toma! Uh, conseguiu desvenda. Eu buguei ele! GG. Yo! A real é que foi até que fácil, porque eu tô muito forte da última batalha. Mas esse é o Minotauro. Vamos ver o que ele dropou. Ah, dropou umas coisas legais até, vai. Junto com isso, ele dropou o troféu do Mini Bogumelo e o Estrogonofe de carne. E, uou, Machado do Minotauro de Diamante. Pô, ele dá dano extra quando que tá carregado. Toma! Toma! Tá, ele é definitivamente mais forte. Tá, vamos ver se agora derrotando o boss ficou mais fácil quebrar os blocos. É! Existe um mundo que a gente comer no Estrogonofe fica mais fácil. Não, agora meio que quebrar aqui pra gente entrar na sala secreta. Vamos pegar o segredo aqui. Ô, eu sei que essa sala tem como explodir. Se eu explodir, eu vou ficar muito bravo. Foi três anos pra quebrar um bloco. Meu Deus do céu. Tá, quer saber? Vou fazer uma coisa mais inteligente. Eu olhei no mapa aqui e aqui exatamente no meio da sala. Vamos cavar bem no meio da sala. E eu vou colocar um balde da água. E vou ficar aqui. Porque aí, ao invés de eu cavar, sei lá, dois por um toda hora, cavando dois blocos pra andar um, eu cavo um bloquinho só. Ó, aperta F3 mais T. Lança o bugzinho do Mine. Ó, ó. Mãos livres. E tá minerando pra mim agora. É só esperar, né? Mano, é aproveitar então. Já deixa o gostei no vídeo enquanto isso e torta pra não explodir nada. Ô, tomara que não falte muito bloco. Por mais que eu... Não sei se eu já tô quebrando aqui, segurando. Demora demais isso aqui, só. Meu Deus! Será que eu tô quebrando pro lugar certo? Tamanho do túnel já. E eu com a minha roupa de sacolinha do mercado. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Ah, vai perder o zinho. Ah, não! Ah, não! Que triste! O que será que tinha aqui? Mano, comentem aí o que vocês acham que tinha aqui. Porque, meu Deus do céu, de qualquer forma, agora a gente tem a cabeça do Minotauri. Então, a gente pode finalmente ir pra aquela floresta escura e começar a derrotar os próximos bosses do Twilight Force. Então, vamos lá. Ih, pequeno vídeo que tá aqui na tela, tá? Meu Deus! Pra quem assistiu a série de Twilight, sabe que passou um bom tempo. Tô há quase dois meses em postar essa série. E aqui estou eu, de volta no nosso mundo. Pra você que assistiu a série, você tá vendo o resto dela, o final dela, a parte mais importante aqui nesse filme. Tanto que se você olhar os outros episódios, dá pra ver que meu cabelo tá bem menor. De qualquer forma, no último episódio, a gente conseguiu esta cabeça aqui. A cabeça do chefe dos Minotauros. O Mino Cogumelo. E restam pra gente apenas três bosses pra ser enfrentado. A Hidra, o Cavaleiro Espectral e, por último, o Urghesh. Meu Deus, tá pouco pequeno, né? De qualquer forma, agora as coisas ficam mais fáceis. Porque esta aqui é a nossa casa na árvore. A gente finalmente pode entrar na Floresta das Sombras. O que é muito bom. Pois é nela que a gente vai enfrentar o próximo chefe da Twilight Forge. Então, você que tá vendo a firme aí, ó. Oi, tudo bom? Deixa eu gostei. Com o meu arco do Ender, eu posso trocar de lugar com as entidades que acertaram a Flash. Então, tome. E se eu não me engano, seguindo mais ou menos por essa direção, a gente vai achar uma estrutura. Igual a gente achou em alguns episódios atrás. E as coisas vão começar a ficar melhor pra gente quando a gente achar ela. Porque usando essa cabeça do Mino Cogumelo, que a gente vai poder abrir a entrada do labirinto. Eu já tô dando umas 40 voltas aqui nessa Floresta. Tem todos os mob atrás de mim. E eu não achei nada até agora. Eu sei que eu já achei. Eu só não lembro aonde. Quer saber? Por enquanto, eu vou sair aqui da Floresta só pra eu olhar num dos vídeos antigos pra ver onde que era. Boa. Finalmente achei. Agora, a gente pega a nossa trufa de Mino Cogumelo. E bem aqui no meio, tem um suporte. Tão vendo? Nesse suporte, a gente coloca a cabeça e se abre. Dá pra pegar de porta? Uh, dá. Boa. Tá. E é bem nesta dungeon que a gente vai achar o Cavaleiro Spectral. Eu consigo quebrar aqui? Ah, então... Eu nem vou... Opa, pera aí assim que eu consigo também? Ah, já que eu consigo quebrar as paredes, eu nem vou ficar marcando a saída. Quando eu terminar essa dungeon, eu só começo a escavar tudo pra cima e só alegria. Espadinha boa aqui também pra ajudar um pouco. E esse fragmento de armadura eu vou estar pegando todos. Porque com esse fragmento de armadura se juntar todos, a gente faz um conjunto de armadura que esquentando faz uma barra e pode fazer um super machado ou uma super armadura. Ou um bloco de corrente. Ah. E é com esse caranguejinho que nós conseguimos o item. Já descobrimos. Bom, a questão é, se a gente ficar aqui um bom tempo, dá pra fazer a armadura. O problema é que essa armadura é pouca coisa mais forte do que a minha armadura de Yeti. Então, por enquanto, não sei se eu quero. Se eu ver que minha armadura de Yeti vai quebrar, aí sim a gente vai atrás. Mas por agora, tá tranquilinho, gente. Olé! 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 A real é que pra gente achar o boss aqui, o chefão do labirinto, opa, tarde, galera. A gente tem que achar várias descidas. Em alguma dessas salas desse labirinto gigante, vai ter um chefão pra gente enfrentar. Uuuuh! bicho novo. Calma aí. Dá licença, gente. Dá licença. Tem que batalhar ali, gente. Aqui é melhor pegar meu escudo por precaução até. Toma! Toma! Parece que é... É? É dois mobs num só. É dois mobs pequenos que viram mob grande. Opa, aqui tem mais uma descida. Ó, aqui só tem outra metade. A metade de cima aqui do bicho. Calma aí, cara. Você é forte, hein? Mas é bom, creeper. Bom, de qualquer forma, não significa que o chefão vai estar na sala mais baixa. Até porque senão seria muito fácil. Então, a gente vai ter que dar uma boa andada aqui até ter a sorte de achar a sala dele. Ah, não, achamos. Não, não é zoeira, zoeira. Não achamos, não. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pelo amor de Deus! Pera, pelo amor de Deus! Obrigado. Olha, que da hora. E pior que tem os pás de minério aqui, né? Bom, de qualquer forma, né? A gente ainda tem que continuar procurando o chefão. Pior que eu acho que era subir nessa sala aqui, ó. Ih, não tem nada aqui. Opa, ali, ali, ó. Eu acho que é aqui. Eu acho que aqui é o chefão, gente. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra me preparar. Cara, sei lá, por que não? Bom, nos desejem sorte. Foi. O problema do Toalete Forest, pra quem não tá ligado ainda e não percebeu ao longo desse filme, é que toda hora a gente tem que enfrentar os boss. E cada boss se enfrenta de um jeito. Ó, essa aqui é a parte com o corpo dele. Eu acho que o corpo vai trocar entre as estátuas, é isso? Entre as armaduras, no caso, né? Pra mim é só... Eu ia falar que ele não tava me atacando, mas começou a atacar agora. Pera aí, cara. Quebrou meu capacete! Isso era pra ser forte! Eu achei que isso aqui era um chefão intermediário. Calma. Tá, essa armadura foi, tem mais três. Ô, eu achei que real minha armadura ia aguentar tranquila até o final. Foi mais uma. Come, 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 come. Batalha insana, épica. Ih! Toma, vagabundo! Receba! Ih, morreu? Vou falar desse aqui também. Eu acho que a última porrada vai ser nesse aqui. E vai ser na mão. E vai ser na mão! Venha! Tome! 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 Na mão! Ih, ô! Tá! Derrotamos ele, conseguimos a cabeça do troféu, uma armadura, ainda bem, porque a minha que tava ruim, né? Nossa, dá um ligue! Ó, e junto veio uma espada que, honestamente, é até que boa. E uma picareta, que isso eu não sei se é bom na real. Pô, é bom. A parte boa é que pra ir pra casa agora, a gente pode simplesmente cavar um túnel pra cima sem parar, sem... Tarde? Qual é a chance? Legal! Enfim, vamos continuar subindo porque a gente vai chegar na nossa casa e agora a gente vai se preparar já pra derrotar a Hidra. Ó, vem um pra cá. Esse aqui, Vorten, vem pra cá. Ó como tá ficando! Nossa, tão ficando potente! A questão é, agora a gente vai enfrentar a Hidra. A única coisa que eu lembro da Hidra é que ela é um dragão de três cabeças e muito provavelmente deve cuspir fogo. Então, eu vou levar arco e flecha, balde de leite, balde de água e eu não tenho recurso pra fazer poção. Então, acho que a gente vai na cara a coragem. Mas não deve ser tão difícil assim. Ó, olhando o mapa, se a gente seguir em linha reta, a gente vai tá literalmente de frente com a Hidra. Então, é só a gente andar reto aqui, reto, reto, fácil. Bom, de qualquer forma, vamos então agora derrotar a Hidra. Tô pensando aqui, cara. Ó, eu tenho escudo pra defender, tem bar da água, tem bar de leite, tem os arcos, espada, machado. Acho que eu tenho tudo sim, acho que não tem o que se preocupar não. Pô, é só um bicho de três cabeças. Qual que deve ser a dificuldade? Tá bom, estamos aqui aonde é o ninho da Hidra. Deixa eu deixar isso daqui perto. Porque honestamente, não sei o que a gente vai acabar utilizando pra derrotar ela. Eita. Porque o que a gente sabe da Hidra é que ela pode atacar fogo na gente e que tem várias cabeças. E eu não sei qual que vai ser a dificuldade dessa batalha. Eu sei que a Hidra já tá ali. Ela é a prova de flechas? Dá pra acertar a cabeça dela? Ela tá atirando fogo, o que mais que ela faz? Tá, aquela ali taca bola de fogo, essa daqui taca raio de fogo, e essa aqui faz o quê? Ó, vai ser raio de fogo sólido. Ah não, ela tem mais de um ataque que varia. Tá, ela conseguiu acertar fogo em mim por enquanto. Tá, tem algumas horas que ela dá um bote. Eu acho que esse bote que é o ataque perigoso. Ela dá um bote, fica vendo. Eu acho que esse bote é o ataque que mata a gente numa só. Ó, tentou dar um bote de novo. Se a boca da Hidra abrir, saindo meio que água, é o ataque mortal. Tá, bom, desviamos. Por enquanto, estamos indo bem. Calma. Foi. Tem que desviar desses botes. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá, destruímos uma das cabeças da Hidra. Renasceu! Ah! Que? Ah, essa é a lenda da Hidra. Onde você corta uma cabeça, nascem duas. A batalha vai ficar mais difícil. Eu vou tentar atacar essa cabeça aqui de baixo agora, porque tá mais fácil de ver ela. Vai, dá o bote! Dá o bote! Tá. O que acontece, gente, é que eu quase morri, eu corri um pouco, e a Hidra começou a recuperar a vida. Vai! Então agora eu vou tentar derrotar ela numa só, gente. Tá, ela quebrou o amuleto. Tá, as coisas estão cada vez mais difíceis. Eu não tenho mais como manter a minha experiência, e muito menos a minha segurança. Essa era a única maneira que eu tinha de não morrer, de perder os itens. Então, agora, eu tenho que derrotar ela de uma vez por todas. Eu não posso mais bobear. A Hidra é muito forte. Eu tenho que derrotá-la agora, antes que ela comece a recuperar a vida dela. Opa, peraí, dá pra acertar a flecha agora? Aquela cabeça, ele acerta a flecha. Boa, boa. Agora dá. Peraí. Recupera, 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 recupera. Vai, vai, vai. Yow! Tá, isso foi muito difícil. Tá, certo. Derrotamos a Hidra, o que claramente foi muito difícil. Mas com isso, agora pelo menos temos carne de Hidra e o troféu. Agora, só falta o mais do que você de todos. O Urghest. Eu tava dando uma olhada aqui e a parte boa é que a gente tem apenas sete sangues de Hidra, mas com isso, dá pra fazer uma calça ardente. Todo mundo que me atacar vai tomar dano de fogo e é uma baita de uma calça poderosa. Infelizmente, só vai ficar faltando uma bota boa, né? De qualquer forma, acho que tá na hora da gente ir pra Hidra. Ah, real, ué, qual desses é a Hidra? Hidra não, falei errado, é o Urghest. Eu acho que é nesse daqui, mas eu não tenho certeza. Bom, eu vou ter que ir até lá, né? Ele é bem pra cá. Eu acho que faz mais sentido ele ser o que tem pra cá, porque, ó, é de outra cor. Eu acho que é aquele ali. Eu acho que é um que tem bem pra cá e eu tenho um motivo pra isso, vocês vão entender. A parte boa é que se for, a gente vai ter achado. Ó, a gente sobe aqui nessa floresta e, ó, bem pra cá, bem no meio, vai começar a ficar de outra cor. E é por isso que eu acho que pode ser aqui. Contemplem a torre do Urghest. Oi, e esse aqui não é fácil. Espero muito que esse boss dê pra eu enfrentar sem nenhum problema. Só a entrada daqui já é meio diferenciada. A gente vai ter que passar por todos os andares que a gente tem aqui. Cada andar tendo uma coisinha diferente, como bolos, diamantes, ferros e outros itens. Bom, já temos os spawners de Minior Ghast. A parte boa é que ele não é muito inteligente, pelo jeito. Mas deixa eu quebrar os spawners, né, porque senão vai ficar ruim pra mim. Pula pra cá, pula pra cá. Eita, foi atacado nada. A real é que aqui tá pegando fogo e o fogo vai se alastrar. O que que é isso? Eu posso encostar nisso? Medo. Uai, como que eu passo daqui? Ó, todo bloco que eu quebro aqui, ele vira outro bloco. Tá, se é possível passar por aqui, a gente cria outro caminho. Ah, tem que ser rápido. Bom, eu acho que eu consegui desvendar. É só quebrar esse bloco aqui que demora 40 mil anos e nem tudo vai parar de ficar indestrutível. Eu espero. Foi? Mais ou menos, porque tem outro bloco igual aqui no meio. Mas aquele outro, eu acho que eu não preciso me preocupar. Eu acho que pra solução desse labirinto é a gente ficar olhando aqui, achar alguma brecha que tem algum bloco que dê pra quebrar. Mas eu curto mais a ideia de usar o cérebro, então vamos só desviar das coisas. Opa, você é o Urgast? Acho que não. Não, falta muito ainda pra chegar nele. Que é aquilo? Sarde, pelo que eu tô notando, a estrutura do Urgast não dá pra quebrar e ela é bem difícil de subir. Então, eu vou subir pelas paredes e entrar nesses buracos que tem. Deu? Bom, o quanto falta pra mim subir? Ali. Se eu passar pra cá, é só continuar nessa torre que a gente vai chegar no topo. Beleza. Ah, precisa de uma chave. Achei. Tá, vamos ver se pega. Ah, são quatro. Pô, acho que eu vou pela inteligência e ver se tem um buraco pra entrar. Mais fácil. Eu achei essa outra torre aqui, que aparentemente tem uma entrada. Se a gente conseguir descer tudo aqui, o que mais? Aqui, a gente vai estar dentro da torre. Ó, aí, ó, tô falando? Boa. Agora, teoricamente, é só subir tudo infinitamente. O problema é que aqui é cheio de labirintos e não dá pra gente ficar tentando quebrar os blocos do labirinto, porque não tem como. ou a gente passa, ou a gente passa. Nossa, ó, fui ligeiro, hein? Uou, caraca, ó, tô habilidoso, hein? Ó, tem uns craft aqui. Vamos fazer, Carminita. Ah, dá pra fazer esse bloco. Aparentemente que são vários andares de redstone ensinando a usar a carminita, mas eu não tenho interesse nessa parte. Até que chega na parte que realmente me interessa. Tá, aprendi a derrotar o Urgex já. Boa. Calma aí, pra minha vida. Cadê? Essa carne aqui é boa, boa. Agora, o truque é o seguinte. Abre aqui, vem pra cá. Abre aqui, vem pra cá. Pisa aqui pra ativar a chuva e atrai pra cair. Agora, espera ele vir pra cá. Vem pra cá. Eu quero ativar ali, mas eu não consigo ir pra lá. Eu vou ter que descer rapidão, galera. Ai, porque eu preciso pegar bloco. Eu preciso de bloco pra essa batalha urgente. Se eu não me engano, eu tenho um andar aqui embaixo que tem umas árvores. Dá pra pegar bastante madeira de uma vez só. Boa. Nossa, quase morri. Pronto, isso aqui com certeza é o suficiente. Tá, eu acho que eu entendi mais ou menos o funcionamento desse sistema de batalha contra o Urgex. Funciona assim. Vai nascer os mini-Guestzinho que ficam sempre bravos com o Urgex. Eles vão dar energia pra cá. Quando tiver muita energia, a gente pode soltar o raio, o relâmpago, né, no Urgex oficial, que é o gigante. Ó, eu ativei esse aqui sem querer, ó, o raio que ele dá. Bom, de qualquer forma, dois da batalha tá pronto. Esse aqui tá carregando. Esse aqui só tem que vir pra cá agora. Acho que ele não vai vir pra cá. Bom, aqui vai, aqui daqui a pouco vai dar, ainda não dá. Aqui também não dá. Esse aqui dá. Bom, tá vindo. A vida dele já tá quase na metade. Tá cada vez ficando mais difícil, honestamente. além da gente sobreviver a ele e atacar, nós temos que torcer pra outros Ghashs fazerem, ter a eletricidade pra atacar ele, ó. Por exemplo, aqui tá cheio de Ghash, mas não vai, ó. Ó, aqui tá de boa, aqui tá de boa. 3, 2, 1 e foi. Agora nós corremos aqui pro meio. Flecha, flecha, flecha. Boa, foi. Aqui infelizmente não tá pronto ainda. O problema é que das 4 armadilhas, nenhuma tá carregada. Agora, boa, boa. Pera mais um pouco, pera mais um pouco, pera mais um pouco. Cadê? Vai. Foi, 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 foi. Mais uma. Boa, tá indo. Se ele der pra cá, GG. Foi, foi, foi. Yo. Meu Deus, essa batalha deu muito trabalho. Sobrou literalmente 5 flechas. Lágrima ardente, carminita e troféu do Ghash. Derrotamos todos os bosses da Toa Light Forest. Eita, pra eu morrer. Ou não. Bom, o troféu mais importante merece tá no local mais importante. Perto da minha cama. Fazer uma botinha ardente aqui pra mim. E agora só resta um local que eu quero ir na Toa Light Forest. E a gente vai lá agora. Este é o último castelo de Toa Light Forest. O problema é que é impossível entrar nele. E tem um motivo pra isso. Por mais que Toa Light Forest seja um mod incrível que foi lançado há anos e continua tendo atualizações, ele ainda não está completo. E o último chefão vai ser o que vai estar naquele castelo. E levando em conta que cada chefe que a gente enfrentou nessa jornada foi totalmente diferente de como batalhar, eu fico imaginando quão difícil vai ser esse último Predator lançado até hoje. Mas ainda tem uma coisa que dá pra explorar tranquilamente aqui nessa série. A real é que se eu tivesse tido a sorte de achar um pé de feijão, a gente não ia ter que tá fazendo essa torre aqui. Mas como eu não tive, a gente sobe manualmente. E sobe muito, né? Como vocês estão vendo. Pronto, estamos nas nuvens e agora estamos na Ilha dos Gigantes. Karma é gigante, não me ataca não. Eu até posso pegar uma picareta gigante, uma espada gigante derrotando eles, mas eu queria poder mostrar pra vocês um pouco da vista do castelo que a gente não tem como acessar, infelizmente. Bom, em algum dia no futuro isso vai ser atualizado. E aí a gente vai poder finalmente ir até essa última torre e zerar o mod completamente. Mas por agora queria deixar vocês com uma vista de gigantes e os muito lindos pra falar que este é o fim de Toalete Forge. Muito obrigado por ter assistido e espero que tenham gostado. Quando atualizar nós fazemos uma série nova. Agora, clica no lugar da tela pra ver mais filmes legais como esse. de Toalete Forge. de Toalete Forge. de Toalete Forge. de Toalete Forge.